Boa noite! Boa noite! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Entrando no ar aqui. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Por favor, respondam aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Por favor, gente, me respondam no chat se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem por aqui. A Sofia já falou que sim. Eu imagino que estão me ouvindo em alto e bom tom por aqui. Nessa noite de terça-feira tão esperada com o workshop Imersão em Copywriting. Três dias que valem muito mais do que uma semana com o Guru Digital. Certo? Muito bem, gente. Muito bem. Estou muito feliz de vê-los todos aqui novamente. Tem gente aqui que eu já vi por aqui pelo chat. Tem gente que eu já... Tem gente nova. Então, já quero saber quem é novo. Já manda um hashtag novato aqui para quem é novo aqui nos eventos da EBAC. para quem é novo no workshop. Quero ver hashtag novato aí para quem é novato e hashtag velhinho para quem é velhinho daqui, né? Já é conhecido dos nossos eventos. Gente, seguinte. Agora é para valer. Vocês viram a landing page, né? Onde vocês se inscreveram para esse evento e já começa a inscrito. Agora é para valer. Então, é isso mesmo. Se você está vendo esse evento pelo YouTube, eu já quero te chamar. Clica no link da descrição do YouTube e vem para a página oficial do evento, tá bom? A página oficial do evento é aqui no domínio da EBAC mesmo. É o site da EBAC. Tem o logo da EBAC aqui desse lado em cima. E aqui desse lado, ao lado direito de quem está vendo a página, existe um chat. Onde está escrito participar da discussão. Clica. Vem participar da dinâmica porque tem presente lá no final. E eu já estou vendo várias hashtags subindo aqui. Hashtag novato e hashtag velhinho. Vários. Muito bem. Olha só. Quem é velhinho? A Ana Laura. Ana Laura, depois conta para a gente a sua cidade. Você é hashtag velhinho. Já faz parte aqui. Né? A Kelly, a Kelly, eu lembro. Ela já mandou um hashtag old. A Larissa, a Larissa Moraes é hashtag novata. Muito bem, gente. Gostei de ver. Muito bem. Muito show. Seguinte, vou me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou o Icaro Marques. Trabalho com marketing digital também, né? Há seis anos aí. Sou mentor de branding, marketing e vendas. Gestor de tráfego e conteúdo. Já atuei com mais de 30 nichos com a agência própria, com estratégia própria, tá bom? E sou produtor de conteúdo nas redes sociais também. A gente consegue se conectar por lá, se seguir, seguir mutuamente. Abre a câmera do seu celular e bate esse QR Code que está na sua tela nesse momento, ó. Não precisa de nenhum aplicativo específico, tá, gente? Perguntinho que o pessoal sempre faz no chat. Basta abrir a câmera sem medo que você bate aqui, ó. No QR Code a gente se segue lá, se conecta. Beleza? Muito bem. Agora eu vou apresentar a EBAC para vocês. EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação, graduação e especialização nos formatos online, híbrido ou presencial. E o grande diferencial da EBAC é que nós não vendemos somente cursos. Nós realmente acompanhamos você pelo seu sonho de carreiras, com um time de professores de altíssima qualidade, todos especialistas em sua área e todos atuantes no mercado de trabalho, tá bom? Além disso, tem os tutores que te acompanham a cada atividade entregue, te dão um feedback individualizado lá com os pontos fortes, links de melhoria, links de aprofundamento. A cada projeto, a cada atividade, você tem quase uma mentoria ali, um feedback bem individualizado ali. Além disso, a EBAC tem mais de 40 empresas parceiras que estão agora na tela de vocês, tá? Facebook, Google, Amaro, Adobe, tá? São empresas líderes de mercado aí dos seus segmentos. Cada empresa dessas é parceira de um curso da EBAC e elas oferecem cases reais para os exercícios finais dos alunos. Além disso, as empresas também auxiliam, oferecem materiais para o curso que é totalmente focado na prática do mercado de trabalho. Então, a empresa troca esse material que é a EBAC. Muito bacana, né? Muito bem, gente. Nosso workshop de hoje, primeiro dia, está relacionado ao nosso curso de Copywriting. Curso bem completo, bem especial aqui do EBAC, onde você domina técnicas, principais técnicas de criação de textos publicitários e você captura a atenção do seu público, né? Do seu público em potencial ali nas redes sociais, nos posts, beleza? Muito bacana. Tem as palavras aqui de uma aluna da EBAC sobre a experiência dela, a Lara, que gosta bastante de ser aluna da EBAC, né? Então, obrigado, Lara, pela imagem e pelas palavras, tá bom? Disponibilizadas. Gente, seguinte, vamos lembrar aqui quais são as habilidades de um especialista em Copywriting, ou seja, um Copywriter, então, olha lá, experiência em Copywriter ou redação publicitária, excelente linguagem escrita, domínio de gatilhos mentais, criação de textos para mídia corporativa, criação de posts criativos para as redes sociais, criação de roteiros publicitários e revisão de edição de texto, beleza? Essas habilidades aqui você consegue adquirir nesse curso especial do EBAC de Copywriting. Mas antes de chamar o nosso especialista para cá, eu quero te conhecer um pouco, toda essa galera novata e velhinha que está aqui no nosso chat. Manda o número 1 se você é interessado em começar a trabalhar com Copy. Manda o número 2 se você já trabalha com redes sociais e quer otimizar o seu conhecimento. Manda o número 3 se você quer aplicar técnicas de Copy em seu próprio negócio, tá bom? Manda a cidade que você está aí, manda o hashtag novato, hashtag velhinho também. Vamos nos conhecer, se quiser mandar o link do LinkedIn aí para a gente desconectar, fiquem à vontade, tá bom? A ideia é que isso aqui se forme realmente uma comunidade. Tá, gente? Bom, eu acabei passando, mas antes tarde do que nunca, né? Fazer uma audiodescrição aqui a todas, tá? Primeiro eu quero dizer bem-vindo a todas, tá? Isso é uma iniciativa da EBAC. E segundo uma audiodescrição, eu sou um homem branco na faixa etária de por volta dos 30 anos. Cabelos escuros, né? Castanho escuro. Barba castanha escura. Eu uso barba, cavanhaque e bigode, tá? No momento estou usando uma camiseta preta e um fundo azul iluminado. Tá bom, gente? Muito bem. Então, bem-vindo a todas aqui. E hoje é o Dia Internacional das Mulheres, né? Então, parabéns a todas as mulheres aqui também, né? Pelo desafio diário que é ser uma mulher, tá bom? Olha só, gente. Por participar aqui desse evento, você já tem pelo menos cinco grandes vantagens. O primeiro é um desconto especial no nosso curso em foco de hoje, tá? Ainda não vou detalhar qual é o desconto, mas se você já quiser dar uma olhada, clica nesse botão em destaque na nossa tela, que tá aqui... Peraí, gente, que agora o zoom me trolou aqui um pouquinho. Pronto, consegui voltar aqui. Clica nesse botão em destaque na sua tela, que tá aqui embaixo de mim, certo? Tá aqui, desse lado? Clique aqui, tá? Que você consegue ter acesso às condições especiais para estudar Copywriting. Somente hoje, especiais exclusivas para quem está ao vivo nesse evento. Segunda vantagem, são dois brindes para terminar a sua carreira. Ainda não vou detalhar quais são. Já já eu falo. Um presente especial no final do evento, tá? Quem fica aqui até o final, ganha presente sim, para sair daqui aprendendo marketing digital, ó, na faixa. Certificado de participação no workshop. Já já vou responder como é que faz para descolar o seu certificado. E pode concorrer sim ao concurso, né? A seleção da bolsa para o curso de gerente de marketing de influência. Tá bom? Já já vou explicar como é que faz, então, para descolar o certificado e concorrer à bolsa. Antes, clica aqui nesse botão escrito, clica aqui. Faz seu pequeno cadastro, garante essas vantagens aí especiais. Consegue garantir esse desconto para decidir outro dia qual a melhor decisão aí para a sua carreira. Bem bacana. Gente, seguinte, perguntinha que o pessoal sempre faz é... E o meu certificado de participação? Como eu consigo descolar o meu certificado, Icaro? Como eu consigo receber o meu certificado? Tá bom? Olha só, gente. Você precisa participar ativamente do workshop, responder ao formulário, tá? Icaro, como é que eu faço para responder ao formulário? Eu vou enviar o link do formulário pelo chat a partir de amanhã, tá bom? Amanhã, no final da aula do professor, eu vou enviar o link do formulário. Então, estejam presentes hoje, presentes amanhã, tá bom? Preenche o formulário com informações completas, gente. Nome correto, seu nome inteiro lá correto, os dados, todos os dados lá certinhos. Porque são nesses dados que a gente vai emitir o seu certificado de participação, beleza? Enviamos uma cópia desse certificado para o seu e-mail. Guarda essas cópias com você. Isso é importante porque é a comprovação de que você preencheu o formulário para você receber o certificado. O certificado será enviado até 10 dias úteis após o encerramento do evento. O evento tem 3 dias, então é hoje, amanhã e depois de amanhã, certo? Até o dia 10 do 3. Então, após o dia 10 do 3, você pode contar 10 dias úteis para você receber esse certificado no seu e-mail, beleza? Muito bem, gente. Já quero ver quem é a primeira pessoa que vai me responder aqui no chat como é que faz para descolar o certificado, tá bom? Acabei de explicar, mas eu quero ver se vocês estão alinhados. Lembrando que o nosso chat captura a atividade de vocês, a interação de vocês e é um dos pré-requisitos para concorrer à seleção para a bolsa de estudo de 100%, que está agora na sua tela, para o curso de gerente de marketing e influência. Esse curso é muito bom, tá, gente? Então, olha só. Quero ver quem vai me responder aqui no chat por onde eu vou enviar o link, quando eu vou enviar o link, quantos dias demora para receber o formulário ou o certificado no seu e-mail, tá bom? E, como eu bem disse, também você pode concorrer a uma bolsa de estudos, ser selecionado para uma bolsa de estudos no curso de marketing, gerente de marketing e influência, sim, tá? Como é que faço, Ícaro, para concorrer a essa seleção? Você vai participar ativamente do workshop, interagir no chat do workshop com hashtags e perguntas, tá? Nem muito, nem pouco, tá, gente? A gente também não quer uma interação exagerada de ninguém, né? Não precisa ser aquela pessoa que está mandando toda hora, mas uma interação saudável é bacana, uma perguntinha ali no meio da aula, um hashtag, quando eu falo para subir umas hashtags aí, tá bom? Então, preenche o formulário, entregue a atividade no final do segundo dia, ou seja, no final da aula de amanhã, o professor do workshop vai pedir uma atividade, uma tarefa de casa que vocês vão fazer entre o segundo e o terceiro dia, ou seja, vai pedir amanhã para você entregar até depois de amanhã, tá bom? E você entregando essa atividade pelo mesmo formulário, tá, gente? Você vai preencher o formulário, ou novamente, ou espera para preencher o formulário amanhã, né? Depois da atividade, com a atividade pronta, porque aí você já entrega a atividade e você consegue concorrer à bolsa. Então, para concorrer à bolsa é, participe todos os dias do workshop, interage de maneira saudável no chat, preenche o formulário para certificados também. No formulário vai ter uma pergunta, você quer concorrer à bolsa? Você responde que sim, que quer concorrer à bolsa. E a última pergunta para quem quer concorrer à bolsa é, o porquê você merece essa bolsa, né? Convença a EBAC para investir essa bolsa em você. Você vai fazer um textinho, até uns 500 caracteres, que acho que tem lá, mais ou menos isso, tá? Então, é um textinho breve, contando um pouco da sua vida, contando o porquê você merece, os seus atributos ali, e o porquê você merece ser contemplado com essa bolsa de estudos pela EBAC. Lembrando que é um concurso, é uma seleção, nossa equipe vai te selecionar pela resposta mais criativa, pela atividade, pela interação, tá bom? Todos esses dados aqui a gente tem. Beleza, já perguntei como é que faz para receber o certificado, já recebi várias respostinhas aqui, ó. A Bruna lá em cima respondeu somente 10 dias úteis para chegar o certificado no e-mail. Gostei da resposta, Bruna, mas podia ser um pouquinho mais completa, mas já está correta, tá? Vi que a Bruna também mandou preencher o formulário, será enviado pelo chat amanhã, ao final da aula. Legal. Vi uma resposta muito legal aqui da Liz. A Liz falou, através do link enviado a partir do dia 9, deverá ser preenchido e será enviado até 10 dias úteis no seu e-mail. Agora eu quero ver, gente, quem é que vai responder como é que faz para concorrer à Bolsa de Estudos, tá bom? Vamos ver se está todo mundo alinhado, todo mundo na mesma casinha. Lembrando que é, preencher o mesmo formulário de certificado, colocar no formulário que merece a Bolsa, que quer a Bolsa, escrever um textinho do porquê merece e entrega atividade até às 16 horas do dia 10 do 3, tá bom? Para concorrer à Bolsa, tem que entregar atividade até às 16 horas do dia 10 do 3. Acho que é isso, eu não esqueci nada. Estou vendo que a galera está super mandando aqui. E está ótimo. Murilo, a aula fica gravada sim. Já já eu já vou te passar o link de onde essa aula fica gravada sim, tá bom? Além desse próprio link aqui da landing page, ela fica... Resumindo, a aula fica gravada no YouTube e fica gravada nesse mesmo link da landing page, tá, gente? Se vocês acessarem esse mesmo link que você está aqui, né, participando do evento, que o logo da EBAC está aqui em cima e que tem o chat aqui, você revê esse evento. Ele fica gravado aqui nessa mesma página. Tá bom? Muito bem, gente. Seguinte, deixa eu ver aqui o chat. O que está rolando? Para obter o certificado, a Thaís Machado mandou muito bem aqui na resposta dela. Desculpe, gente. Bom, vamos lá. Respondendo a perguntinha aqui que foi feita no chat, as aulas ficam gravadas sim. Nosso workshop tem três dias, então o workshop Inversão e Copywriting, três dias que valem mais do que uma semana com o Guru Digital. Hoje é nosso primeiro dia, fundamentos que fazem a diferença para um especialista. E eu já deixei o QR Code aqui do nosso canal do YouTube, gente. Bata esse QR Code aí com a câmera do celular e se inscreve no canal lá, tá bom? youtube.com.br c.br ebac online. Peraí, deixa eu ver aqui onde eu estou. Muito bem. Tá bom? Tô com duas telas, gente. Aí às vezes eu... Vamos lá. Hoje nós vamos aprender com o professor o que é Copywriting, Copywriter e Copyright. Copywriting, tá? Depois ele vai explicar a diferença desses três termos aí. Copywriting versus redação publicitária, afinal, qual que é a diferença entre um e outro? Princípios básicos do Copywriting, call to action, gatilho mental e fórmula de lançamento. Olha só que bacana. Gostei de ver, hein? Tô louco pra ver essa aula de hoje. E quem vai dar essa aula é nada mais, nada menos, gente, que o próprio professor do curso de Copywriting aqui da IBAC. Rafael Bornacina, o cara é Copywriter na VLML Young Rambican, tá? Ele é professor de Copywriting na IBAC, 10 anos de experiência como redator publicitário e Copywriter, projetos e prêmios nacionais e internacionais. Eu quero perguntar pra ele ao vivo aqui quais os prêmios que ele já ganhou. O Rafael é um cara super modesto. Acreditem se quiser, gente. Essa apresentação que eu tô fazendo dele é uma apresentação modesta. Eu vou, inclusive, colocar o dedo aí e vou falar pra ele e contar um pouco dos prêmios de Cannes e tudo mais que ele já ganhou. Olha só. Ele atualmente tá na VLML, né? Já fez projetos para o Burger King, Chevrolet, Duracell, Heineken, entre outras muitas empresas multinacionais aí que ele já fez os projetos. Rafael Bornacina já está ao vivo no nosso estúdio virtual da EBAC e pode vir pra cá, Rafa. Pode abrir a câmera aí. Lembrando que eu tô adorando ver a resposta dos pessoal aqui, ó. O Rafael Muniz acabou de responder. Quem quiser concorrer a uma bolsa da EBAC basta preencher o formulário a intenção da bolsa e explicar o porquê merece a bolsa. Corretíssimo, Rafael. Muito bem. Boa noite, Rafa. E aí, beleza aí, cara? Tudo ótimo. E você, como vai? Tudo certo. Graças a Deus. Rafa, seguinte. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer em nome da EBAC por essa iniciativa de estar aqui produzindo conteúdo com a gente, tá bom? É uma iniciativa da EBAC. Muito obrigado, gente. Vocês viram que não é fácil falar com esse cara. Obrigado pelo tempo. Segunda coisa, Rafa. Vou passar a fala para você e já vou avisar o pessoal que está em casa no chat que eu estou moderando o chat. Perguntinhas enviadas ao longo da aula do Rafa, gente. Eu vou selecionar e vocês vão responder todas. O Rafa vai responder todas lá no final as dúvidas de vocês, tá bom? Anotem aí as dúvidas, mandem aqui no chat que ele vai responder todas lá no final. Rafa, agora é contigo, tá? Contei aqui resumidamente um pouquinho da sua carreira. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente. O Rafael é um cara sempre modesto, mas eu quero que ele conte mais da carreira, dos prêmios, como é que é ganhar canes e tudo mais. Rafa, vai lá. Agora é contigo. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Em segundo lugar, feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres. Em terceiro lugar, putz, de prêmio, cara, eu já ganhei vamos lá, vou começar pela Europa, que foi onde eu ganhei mais. Já ganhei o London International Festival, que é um dos mais, é provavelmente mais importante de Londres. Já ganhei o Epic Award, já ganhei o Crest Award, já ganhei o Lisbon Awards, que mais. Cara, são muitos. É que eu não, realmente, o Ícaro falou mesmo, eu não fico falando muito dos prêmios que eu ganho, até porque esse é um gatilho de autoridade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, só que tem tantos prêmios, assim, e tem gente mais premiada que eu, isso faz alguém mais premiado que eu ser melhor que eu, ou eu ser mais premiado que alguém faz melhor, me faz melhor que alguém, não necessariamente, entendeu? Melhor pra quem, sabe? Então, eu não gosto de ficar muito com o torno nesse nosso prêmio. Comemoro, o Nizanga Guanais, que é um redator publicitário que foi gigante e hoje é empreendedor, ele tem um dos maiores grupos de agência do tipo de publicidade do Brasil, ele tinha uma frase que era assim, prêmio deve ser efusivamente ganho, desculpa, efusivamente conquistado quando você ganha, chorado elegantemente quando você perde e esquecido em ambos os casos no dia seguinte. E essa frase é uma frase muito legal, assim, porque, tipo, você ganha um prêmio, mas, cara, no dia seguinte já é tudo igual, você tem que trabalhar pra fazer e continuar fazendo o que você tá fazendo. já vi gente ganhando o Leão de Ouro e, cara, no mesmo dia que soube que ganhou, ficou até às 10 da noite lá na agência se ferrando com o marejo de ciclo, assim, tá ligado? Então, não tem almoço de graça, mas é muito compensador, divertido e, sinceramente, agora sim, puxando a série de um pouco pro lado, é uma das melhores profissões atualmente no mundo, na minha opinião, tá? E eu defendo, se alguém quiser discutir, eu discuto, porque tem muito argumento pra isso. Mas, além disso, além disso, acho que mais legal do que os prêmios são as marcas que eu já trabalhei. O Icaro, o Icaro, que foi modesto agora, porque ele colocou Heineken, Chevrolet, Burger King, eu já trabalhei com McDonald's, Habibs, Pizza Hut, de carro, Chevrolet, Renault, Heineken, Boêmia, já fiz também, cara, são muitas marcas, Duracell também, já fiz muito varejo também, psico, acabei de ganhar uma concorrência de Casas Bahia pela VML, bem mal, mas Uber Eats, Delta, estamos fazendo um job incrível agora, quem me acompanha no Instagram logo mais não vai saber, cara, são muitas marcas. Ed Bull também, que é super grande aí no mercado, em relação à qualidade e tudo mais. Bom, Rafa, agora é contigo, pode iniciar a sua aula, aí eu já puxei um pouquinho a sua língua para contar os prêmios aqui. Agora, gente, mandei as perguntinhas no chat aí e a aula está muito legal, já estou com o meu bloquinho de anotações aqui preparados, agora é contigo, Rafa. Como é que eu faço aqui para compartilhar o meu keynote aqui? Aqui no compartilhar tela no verdinho, igual a gente testou. Ah, sim. Boa, na minha cara aqui. Boa, beleza. Então, estou compartilhando aqui, está todo mundo vendo? Todo mundo, Rafa, se você quiser dar um tela cheia só para dar uma testada, a gente já está vendo tudo, para a gente já está bem bacana. Maravilha, então, vou começar, vou soltar aqui, vai ter um play, me falem se vocês ouviram, e talvez a imagem fique meio travada por questão de, enfim, internet. Rafa, para passar um vídeo com áudio, só dá uma descompartilhada na tela e, igual, eu te falei, ali no flagzinho, quando você compartilhar novamente embaixo, tem um flagzinho escrito compartilhar som. É, mas aí eu preciso dar um new share, né? Isso, exato. Aí, na telinha, no botão verde, compartilhar tela, vai abrir várias janelas para você, você vai selecionar o Keynote, né? E embaixo tem um flagzinho, é escrito compartilhar som. Então, mas não está aparecendo aqui. É, antes de você compartilhar, volta, descompartilha novamente. Tá. Quando você abrir a janela, clicar no botão verde, compartilhar a tela, vai aparecer uma janela com várias janelas, com várias, vai aparecer um pop-up, né? Com várias janelas para você compartilhar em cima. Tá básico, avançado ou arquivos, né? É, e aí tem o... Na verdade, para mim, para mim, está tela cheia, janela ou guia do Chrome. Isso, beleza. Aí, na parte inferior dessa janela, que está escrito um botão azul compartilhar tela, do outro lado está escrito compartilhar som. tem um flagzinho. Não tem. Está cancelar ou compartilhar só. Será que ele já vai compartilhar com som? Vamos fazer o teste. Faz aí. Tá. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Vocês conseguiram ouvir? Conseguimos ouvir, Rafa. O som ficou um pouquinho baixo, mas eu ouvi daqui. Vamos ver se o pessoal ouviu lá. Tá. Mas tinha legenda, né? A gente conseguiu ler aqui pelas legendas. Sim, mas eu queria saber se deu para ouvir, porque para amanhã eu já saber se o pessoal vai estar ouvindo. Mas então eu vou dar continuidade, beleza? Beleza, Rafa. O pessoal falou que conseguiu ouvir sim. Vai lá. Maravilha. Da onde é esse filme, né? Esse filme, para quem não conhece, é A Grande Aposta. Acho que está no Netflix. Um puta filme. Recomendo vocês assistirem. E por que eu coloquei ele aqui? Por dois motivos. Um, gente, eu vou ser brutal, brutal nessa aula. Essa aula não vai dar para você fazer ouvindo o Spotify ou em reunião, porque o meu objetivo aqui é, cara, é muito mais ser honesto, como vocês viram no vídeo, né? O cara falando e elogiando lá que a mulher dele está procurando a honestidade dele. Eu vou ser direto, cara. Então, assim, essa aula vai ser tiro, porrada e bomba, tá? Eu vou, enfim, fazer tudo diferente do que um guru digital faz, porque eu não acredito no que eles fazem e eu acredito muito no que eu faço e o trabalho que a BAC tem feito. E a gente vai falar mais sobre isso, que vocês vão entender como essa aula vai ser, cara, um aprendizado em cima do outro. Por que isso? Vocês vão perceber que a autoridade, quem tem autoridade e tem jeito para ensinar, não precisa ficar fazendo uma live de duas horas para fingir que ensinou alguma coisa. Então, pá, esse é o primeiro soco na cara de qualquer guru digital. Não sei se vocês viram qualquer um deles. Os caras fazem lá semana do copywriting, semana do seis em sete, tudo. E aí você vai ver. Para começar, como é uma semana, né? Porque tem aula na segunda, na quarta e na sexta. Aí ele já coloca uma semana. Mas beleza. E segundo, pode ver, cara, pode anotar aí, qualquer live dessa, você vai ver que a primeira meia hora, quarenta minutos, é só os caras falando de tudo, menos ensinando alguma coisa. E aí, a aula dura tipo, aula, entre aspas, né? A aula dura tipo duas horas, duas horas e meia, e aí você aprende quase nada. Quando você vai ver de fato o que você aprendeu, quando você vai pôr no papel, você vai ver que, cara, o que eles ensinaram? Quase nada, gente. E eu falo por experiência própria, tá? Quando eu fui começar a entrar nesse meio de copywriting e dar o meu curso na IBAC, eu comecei a assistir todos, todos os grandes nomes aí que vocês conhecem e não conhecem, e eu fui vendo. Eu falei, cara, isso é do meu perfil. Se eu vou entrar em alguma coisa, eu entro de cabeça, porque eu não me sinto seguro para não falar de algo que eu saiba muito bem. então eu estudei muito tudo isso, como que é, o que eles fazem no marketing digital, como que eles fazem para fazer diferente e fazer melhor. Então, o Ícaro já falou, o que também me dá autoridade, ele já contou um pouco. Eu tenho prêmios nacionais e internacionais, já trabalhei para as melhores agências do Brasil, realmente, já são dez aí, sem contar os dois anos que eu passei na pandemia, que eu fiquei como freela, e aí eu passei, acho que foi dois anos, cara, eu passei por umas oito agências como freela, sendo elas. Eu vou falar algumas das agências que eu trabalhei, tá? Minha carreira começou na extinta age, depois eu fui para Santa Clara, essa ainda existe, depois de Santa Clara eu fui para a Wyden Kennedy, uma das melhores agências do Brasil e do mundo, depois da Wyden Kennedy eu voltei para a age que virou McGarry Bowen, depois de lá eu fui para David The Agency, na minha opinião a melhor agência criativa do Brasil, depois Publicis, fiz um freela na Macan, depois eu fui para DPZ, depois da DPZ aí começou a pandemia, aí eu fui para FBIS, CP mais V, Almap, Wonderman Thompson, Macan de novo, RGA, Léo Burnett, e agora eu estou na VML e Young Rubikin. é mais fácil falar quais agências eu não passei, tá? As que eu não passei, Rio Lara, ainda não passei, o que mais? África, rapaz, acho que é isso, das grande, grande, grande mesmo, grande, criativa, boa, acho que é essas, cara, tem umas outras aí, mas de cabeça são essas, tá? Então isso sim é um gatilho de autoridade real, você vai ver os gurus lá que falam de copyright, os caras malemar trabalham em agência, sacou? Eles sabem do copyright de marketing digital, se vendem como grandes pessoas de autoridade, só que eles têm autoridade em uma coisa específica, cada um deles, eu tenho experiência em quase tudo que eles já fizeram, e com mais tempo de casa, e com outras coisas que vocês vão ver, mas enfim, voltando, como eu falei, vou ser direto, então sem mais delongas, tá? Esse papo todo que eu fiz, que os influenciadores digitais fazem em 40 minutos, eu fiz em 5 minutos. E agora, já pega aí o seu caderno, seu caderno de anotação, seu abre-se-seu-notas no computador, ou no celular, que agora vai começar. Valendo! Então, primeiro aprendizado, né? O que é que a gente está falando aqui? Qual é a diferença do redator publicitário e do copywriter do marketing digital? Porque os dois são copywriters, tá? Inclusive, tipo, quando você procura uma vaga internacional, você vai procurar por sênior, copywriter, esse é o cargo. Mas antes disso, né, eu vou falar aqui um pouquinho, né, mais sobre o que o copywriter marketing digital faz, eu não diria a tua. O que ele faz? Lançamento de produto. Então, o que é isso? Quando qualquer um vai lançar um curso, um infoproduto, alguma coisa do tipo, ele faz um lançamento de produto. Quem faz isso muito bem feito, é o copywriter marketing digital. O copywriter de redação publicitária faz isso? Faz isso, mas aí ele vai fazer o que? O lançamento de produto de marca, não o digital, tá? E-mail marketing persuasivo. Então, quem aqui já se inscreveu em qualquer curso desses e a partir do momento que você se inscreve, você quase se arrepende de se inscrever de tanto e-mail que você vai receber uns e-mails longos, cara, falando assim, pô, legal, você participou, agora já clica aqui para você não perder nenhuma aula, aí dá uma hora, depois assim, é amanhã, já tem outro, no mesmo dia, ó, vai ser hoje, não esquece, oito horas, faltando uma hora, ó, daqui uma hora, aí na hora do negócio, estou ao vivo, aí deu 15 minutos, só você não veio, ou você ainda não chegou. Então, isso aí é o meu marketing persuasivo clássico do copywriter de marketing digital. Carta de vendas, tá? A gente vai falar mais de tudo isso, eu vou falar aqui por cima, tá? Mas carta de vendas, basicamente, é aquele vídeo que vende o produto digital. Eu vou falar disso mais para frente. Call to action, que é a chamada para atenção, chamada para ação, desculpa, cartilhos mentais, vamos falar disso também, embaldo marketing, textos persuasivos, estratégia de redes sociais e conteúdo, de marketing de conteúdo, storytelling barra narrativa, depois eu vou explicar para que eu fiz essa diferenciação aqui, página de captura, página de vendas, eventos de lançamento, lives e por aí vai. Também tem SEO, texto com SEO, tem muita coisa. E o copywriter da redação publicitária, o que ele faz além disso tudo? Porque um copywriter de redação publicitária, ele consegue fazer isso, tá? Se ele, que nem eu, eu vim, meu background é da agência e eu consigo fazer isso tudo hoje. Foi só entrar um pouco no assunto, peguei com facilidade, depois de eu ter uma bagagem e é importante falar e eu não tenho medo de falar, tá? Geralmente, o redator publicitário consegue fazer o que o copywriter de marketing digital faz. O que o redator publicitário faz, o copywriter de marketing digital não faz, tá? Podem vir para cima, podem bater em mim, mas eu defendo e eu explico isso. Não é uma crítica, tá? É simplesmente uma questão de nível, de complexidade do trabalho, tá? Tanto é que no curso, a primeira coisa que eu ensino para os meus alunos é a fazer um conceito publicitário para uma marca ou para um produto e é um exercício muito difícil, muito difícil, porque ele já vem, a gente já vem com um dos principais diferenciadores entre o copywriter de marketing digital e o copywriter de redação publicitária e já é um nível assim, muito alto. Então, assim, os alunos fazem, é muito difícil, eles conseguem, tá? Quase todos conseguem, alguns, enfim, pausam, não vão até o fim, mas aí é por outros motivos, não porque eles não conseguiram. Porque a gente tem uma base de tutores que ensina de diversas formas aquilo que a gente está tentando ensinar e todos os alunos que estão dispostos a aprender conseguem fazer. Mas, num primeiro impacto, gente, é uma diferença assim, brutal do copywriting da redação publicitária para o copywriting de marketing digital. Mas, enfim, então, o que o copywriting da redação publicitária vai fazer? Branding, você já deve ter ouvido falar muito, que branding nada mais é do que construção de marca, tá? Campanhas publicitárias, então, tanto comercial na TV que você vê quanto aquele anúncio na revista ou aquele, aquela hora de home no ponto de ônibus, um outdoor mesmo, em São Paulo quase não tem, mas tem em muitos lugares no Brasil. O que mais? Ideias de ativação, então, quando você vai lá no Lollapalooza e tem um trailer, né, que é um, que simulou o metrô de São Paulo da Adidas para você fazer a sua tag lá, isso é uma ativação publicitária, que quem fez foi a agência da Oggiv, tá? E uma que eu não trabalhei ainda na Oggiv. Três agências, por enquanto. Ideias de ativação, anúncios de revistas, eu já falei, storyteller é aqui, é, o redator publicitário e o copywriter, os dois fazem storytelling, mas são histórias diferentes, a gente vai falar sobre isso hoje. Roteiro de comercial, já falei, spot de rádio, né, então quando você ouve lá um spot, um jingle no rádio, um texto de cabine, quem faz isso geralmente é o redator publicitário, esse é mais simples do que o copywriter do marketing digital, geralmente faz também, mas acho que é menos, tá? Ele é mais focado, como o próprio nome diz, marketing digital, nas comunicações do marketing digital, ou seja, na internet. O que mais que o copywriter da Sintra do Star faz? Mídias sociais, esse aí os dois fazem, mídia display, né, e-mail marketing, só que diferente do e-mail marketing do copywriting digital, banner de performance, promoções, eventos e muito mais. Então, olha aqui o quanto que vocês já aprenderam, quem quiser, quem quis anotar isso aqui, não sei nem se deu tempo de falar porque eu falei rápido, mas está tudo aí, mas só se dá um print na tela. E amanhã a gente vai falar mais, isso é o mais importante, tá? Quem está aqui, hoje a gente vai falar mais do copywriting do marketing digital, amanhã vai ser focado em redação publicitária, fechou? Beleza? Todo mundo comigo aqui? Então vamos. Primeira coisa, copyright, né, o que que ele é? Ele é a profissão do copywriter. E tem muita gente que já me mandaram mensagem assim, ah, eu quero ser copyright. Não confunda, mais uma lição para vocês para não esquecer e aprender de vez. Copyright é de direitos autorais, tá? É o copyright, é aquele famoso Rzinho que você vê em cima das marcas, registrado, sabe? E quando uma marca é registrada, significa que ela tem o copyright, ou seja, ela tem o R. Então não confunda um copyright com o copywriting. A pronúncia é a mesma, mas o jeito de escrever é outro. E também, o copywriting ele tem sido atribuído ao termo, né, o significado da técnica do copywriter. Ou seja, você faz um texto com o copywriting, significa que você colocou os elementos que o copywriting usa para deixar um texto mais persuasivo, mais vendedor, etc. Beleza? como eu falei, os elementos são persuasão, storytelling, call to action, cartilho mental, tá? Esses são os elementos principais do copywriting digital, resumidamente. O lançamento, ele está aqui, inclusive, peço desculpa, porque o lançamento não faz parte da técnica de copywriting, ele é mais um produto do copywriting, tá? E aqui, né, o copywriting digital, essa é uma frase que faz muito sentido para eles, às vezes tem camisas assim, que é isso, copywriter, only because for time multitasking ninja is not an action or job title. Então, em traduzição, o livre, né, copywriter, porque um ninja que faz de tudo o tempo todo não é, de fato, o nome de uma profissão, porque o copywriter do marketing digital, ele tem todas as funções, é incrível, como existe uma profissão para fazer tanta coisa. E agora, eu quero uma pergunta, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, vou até pedir para o, oi, libera o chat para mim, que eu quero saber aqui, quem aqui já conhecia o copywriting do marketing digital? Eu quero saber, eu quero ter uma noção de quantas pessoas no chat, no chat, já sabiam, já tinham uma noção. Quantas aqui, escrevei errado aqui, mas vou mexer aqui na hora, porque erro ortográfico não dá, né, o copywriting da redação publicitária, e quantos, quem aqui não conhecia nada. Então, quem conheceu o copywriting do marketing digital, posta aí com o hashtag copywriting marketing digital, pode ser MKT digital, para ficar mais fácil, tá, quem conheceu o copywriting da redação publicitária, pode colocar copywriting RP, e quem não conhecia nada, põe a hashtag nada, beleza? Só para a gente saber, ter uma noção de quantas pessoas aqui já sabiam, mais ou menos, quantas pessoas não sabiam nada, quantas pessoas já sabiam o que era a redação publicitária. Fechou? E agora, gente, vamos para o nosso segundo aprendizado. Vocês já sabem o que é o copywriting de marketing digital, o que é a redação publicitária, como eu falei, vai ser tiro, porrada e bomba, um aprendizado atrás do outro, e vamos direto. CTA, resumidamente, e em uma definição direto e reto, CTA significa call to action, ou seja, chamada para ação. Por isso, gente, ele tem que ser específico e direto sobre o que a pessoa deve fazer com aquela peça publicitária. Tem que ser direto para que a pessoa não se confunda. Então, geralmente, o que que é? É aquele, quando você vê o post, tem uma coisinha aqui no lado, no canto esquerdo, que está escrito ali, por exemplo, saiba mais, ou clique aqui para comprar, sacou? Ou talvez, se for uma promoção, ou se for um evento, participe, inscreva-se, isso é o call to action. Como o próprio nome diz, que eu acabei de falar, ele é o CTA, chamada para ação. E eles sempre, guardem isso, tomem nota. Ele vai definir, ele vai te orientar, ele vai te direcionar para a ação desejada com aquela comunicação. E isso é muito importante porque você foi impactado ali por um produto, por um post, e você quer aquilo. E aí, aquele post está cheio de texto, texto para cá, é um vídeo, aí tem um áudio, tudo, e você só quer comprar o produto, é aquele meme, shut up, take my money. E você só quer comprar aquilo, você só quer saber mais sobre aquele assunto. Para onde eu vou? Tem muita informação. Então, o CTA, ele tem esse poder, ele tem esse poder e essa importância de falar por onde você vai, o que você quer, o que você tem que fazer. Isso é o CTA, gente. Então, nunca esqueçam, quem não sabia, agora está sabendo, call to action. Beleza? Chamada para a ação. Sim, tão simples quanto isso. Já sabe o que é um CTA, para que ele serve. E lembre-se que para ser simples assim, parece simples, mas para ser simples assim, alguém teve que ralar muito para descobrir isso e aprender com isso para a gente entender e todo mundo saber. Então, assim, por mais que call to action seja simples, ele é muito importante. Então, assim, uma peça sem call to action, a pessoa fica perdida. muita conversão é perdida por um call to action errado. E aí, você tem que refazer o trabalho, refazer o post, tirar ele e refazer com outros call to actions para testar. Onde tem call to action também, professor? Vai ter um post nos Instagrams, no Reels. Sabe aquele, por exemplo, ah, comente aqui qual você gostou mais. Compartilhe com alguém. tudo isso é o quê? CTA. Por quê? Porque ele direciona a pessoa, ele convida a pessoa a fazer, a ter uma tomada de decisão ali, fazer alguma coisa com aquilo. A chamada para a ação. O que a pessoa tem que fazer com aquilo? Compartilhar com alguém. Salvar. Já salva esse conteúdo para não esquecer. Outro CTA. Beleza? Não vou falar mais de CTA. Por quê? Vou falar para vocês. No fim da aula, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas, por exemplo, eu ensino muita coisa no meu Instagram gratuita. E eu tenho só no meu Instagram um post que fala que é o mini curso de CTA. Não sei se está aparecendo ao contrário por causa da câmera, tá? Mas aqui, mini curso de CTA. Gente, todos os CTAs, tudo o que vocês precisam saber aqui em um post. Isso é um conteúdo de valor muito precioso, tá? Eu não achei... O máximo que você acha é um e-book. Eu fiz isso em um post. Só você salvar toda hora que você precisar. Vai lá nos seus post salvos. Tá na mão, tá fácil. Beleza? Vamos para o nosso terceiro aprendizado da aula, gente. Deu que meia hora de aula, vocês já estão indo para o terceiro aprendizado. Vocês já sabem o que é Copyright no marketing digital, qual é a diferença com Copyright de redação publicitária, o que é um CTA, agora a gente vai para o gatilho mental. Isso, isso aqui que vocês estão fazendo agora, essa porrada de aprendizado em tão pouco tempo, nenhum influenciador digital faz. Eu duvido, me mandem depois no direct alguém que ensina tanto conteúdo em tão pouco tempo e com essa didática para vocês. Eu duvido. Está aí o desafio. Beleza? Vamos lá. Gatilho mental. O que é o gatilho mental, gente? Ele é uma ferramenta, basicamente, uma ferramenta muito poderosa para atrair e conectar o consumidor com o produto ou serviço a ser vendido. Eu estou lendo porque eu fiz uma definição aqui que é melhor do que eu falar para vocês. Pode tirar um print e pode anotar. É uma ferramenta poderosa para atrair e conectar o consumidor com o produto barra serviço a ser vendido ou anunciado. São chamados de gatilhos porque algumas palavrinhas mágicas fazem essa conexão e você tem de forma muito rápida. Então, assim, se você falar, se você quiser questionar, ah, mas tem um monte de ferramentas poderosas para atrair e conectar o consumidor com o produto ou serviço a ser vendido. De fato. só que o gatilho mental ele tem uma especificidade que é o quê? Você usa aquilo e faz esse link mais rápido. Essa que é a grande diferença. Vamos ver alguns aqui? Tudo isso está no meu Instagram. Beberi uma água aqui. Mas só para vocês terem uma ideia. Então, assim, o gatilho de escassez, qual que vai ser? É aquele que ele fala assim, só tantas vagas, últimas unidades. E com isso, últimas unidades, duas palavras, seja, gera o sentimento de escassez que aquilo que você está querendo, que você está comprando, está acabando. Então, assim, está acabando, eu preciso correr, senão eu vou perder. Isso é o poder do gatilho instrumental, entendeu? Se eu falar, assim, de outras formas, né? Olha, estou com esses produtos aqui, a gente começou a vender eles lá no começo de... Não, no março, não é? Lá no começo de fevereiro. Então, repare que a gente comprou mil unidades e agora estamos nas últimas unidades. Olha a diferença de falar tudo isso, o quanto que eu tenho que falar para mostrar para você que o produto foi super bem, vendeu muito bem e agora está nas últimas unidades, então corre que está acabando e está vendendo super bem. Com duas palavras eu falei tudo isso. E você já entendeu só com essas últimas unidades que, meu, o negócio é bom. O negócio é bom, está acabando. Vendeu tanto que já está acabando. Esse é o gatilho da escassez. Vamos falar um pouquinho de gatilho da exclusividade agora para vocês, tá? O gatilho da exclusividade ele pode ser tanto mostrado como em palavras, como em imagens. muitos gatilhos tem isso, tá? Às vezes você mostra aquela foto no... Qual que é o nome daquele restaurante mais caro que São Paulo? Terraça Itália. Você vê lá uma foto lá daquela vista tudo, vocês já sabem que aquilo é exclusivo. Vocês já sabem que aquilo é para quem vai querer gastar uma grana ali ou para quem tem mais poder aquisitivo ou para quem vai fazer uma comemoração, aquilo já é uma coisa exclusiva. Agora, se você pegar e colocar isso em palavras, como é que você vai fazer isso? Acesso exclusivo ao desconto especial para quem, por exemplo, para quem comprar o curso hoje vai ter um desconto especial. Você dá uma importância para o consumidor. Em poucas palavras, você já coloca ali o texto e a pessoa já se sente exclusiva. Ela está tendo um benefício exclusivo que ela não teria se ela tivesse em contato com aquela página de vendas ou com aquela promoção ou, enfim, com aquele benefício que ela está recebendo por ser um ex-cliente, não, por ser um cliente de um spa, por exemplo. Então, o gatilho da exclusividade tem esse poder de te dar o benefício de uma sensação de ser mais importante que você é exclusivo, que você é mais do que a maioria das pessoas. Esse é o poder do gatilho da exclusividade. Com poucas palavras, você faz tudo isso. Ao invés de fazer uma carta para o seu amor, agora, né, no dia dos namorados, daqui a pouco está aí, o que você faz? Manda para ela um gatilho de exclusividade. Amor, você é única na minha vida. Está lá, gatilho de exclusividade. Brincadeira, não faça isso, faça uma carta, ela vai gostar mais, beleza? Gatilho de prova social. Vamos falar do gatilho de prova social. Esse aqui, ele é muito conhecido. Eu coloquei alguns exemplos aqui, né, então, assim, mais de X pessoas já testaram esse produto, né? Esse produto já foi, sei lá, já vendemos ele para mais de 1.500 pessoas, 10.000 pessoas, sacou? Esse é o gatilho de prova social. Quando você usa as pessoas, né, para defender e trazer a importância daquilo que você está anunciando ou vendendo, né? Então, assim, você pode fazer também pergunte para. Um outro gatilho de prova social é, olha o que as pessoas estão falando, né? Você coloca uns depoimentos. Esse é o gatilho de prova social muito importante também, tá? Porque é um gatilho que, assim, quando você vai comprar alguma coisa, seja o que for, se ela não for uma coisa muito, muito básica, por exemplo, um lanche no fast food, você não precisa de um gatilho de prova social para falar que o Big Mac é bom, né? Já está estabelecido isso. Agora, para comprar, sei lá, um curso que você não sabe, você não conhece tantas pessoas que compraram esse curso, né? Porque, geralmente, um curso é uma coisa bem pessoal, você vai por um investimento. Então, assim, o gatilho de prova social, ele é muito usado nesse tipo de coisa, né? Algo que não é tão comum, tão fácil de se comprar. Percebe? Então, assim, você não vai usar um gatilho de prova social para, sei lá, para falar de um produto comum de farmácia, sacou? Você vai usar ele muito quando ele é um produto novo, sacou? Porque, por ele ser novo, ele precisa de comprovação social de que aquilo funciona, entendeu? Então, é assim que você vai usar mais o gatilho de prova social. Entendi. Deu um ruim no áudio aí? Icaro, tá me ouvindo? Deu um ruim no áudio aqui, acho que foi só para mim, né? Não foi para vocês. Beleza. Tudo isso que eu estou falando, gente, está no meu Instagram, tá? Se vocês procurarem pelos gatilhos, depois vocês podem ver e vocês vão entender mais. Aqui eu estou fazendo um passadão geral. Vamos falar agora do gatilho de urgência. Esse aqui é muito usado. Esse aqui pode ser usado para qualquer produto, qualquer curso, qualquer coisa, né? Então, quando você vem com só amanhã, né? E se for uma promoção, uma coisa muito importante do gatilho de urgência é você usar o gatilho de urgência e ser fiel a ele. O que eu quero dizer com isso? Se você falar que está o preço e só vai estar até meia-noite, compra isso. Porque se você não fizer isso, você perde a credibilidade da sua audiência. Então, você chega lá e, né, mais uma vez, quem faz isso muito? Os influenciadores digitais, meus amiguinhos. Eles ensinam aquilo que eles mesmos não fazem. Você vai lá, tem lá o carrinho de compra e vai ficar só até meia-noite. Você chega uma hora da manhã e ainda está aberto. Aí chega no dia seguinte, olha, estendi aqui para vocês. Mentira. Mentira, entendeu? Isso aí é blá, blá, blá. Sacou? Mas se você for fazer isso para o seu produto, né, se você for uma pessoa que ou é um copywriter que está fazendo isso para alguém, faça direito que ele tem mais força, ele funciona muito melhor. Se você for um empreendedor que vai fazer para a sua marca, use ele e faça direito. O gatilho de urgência, ele não pode ser que nem a black fraud, entendeu? A black fraud é o maior exemplo de que os gatilhos de urgência foram mal feitos e saíram muito tiro pela culatra. Depois de fazerem, sei lá, três anos errado ou dois, acho, em dois anos já, né, ficou super famoso, ficou horrível. E agora, todo ano é black fraud. Olha que complicação que os caras fizeram, cultural isso. Olha o problema de você usar um gatilho de urgência mal usado. Você acabou com a black fraud no Brasil, né? Agora vai ficar 15, 20 anos para a black fraud virar uma black friday ainda com aquele pé atrás, tipo, é, vamos ver se é black fraud ou se é black friday. Tudo porque cagaram no gatilho de urgência. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Quarto aprendizado, gente. O que é em fim produto? Página de vendas e lançamento. Sério. Em uma aula já foi mais de uma semana de muito, muito influenciador digital que eu vi. E, gente, eu não estou falando isso para ficar me achando, ai, como eu sou melhor que eles. Não é isso, tá? O que eu quero para mostrar para vocês é que, assim, dá para ensinar muito mais em muito menos tempo e esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito de vida, tá? Eu tenho o meu Instagram que eu ensino muita coisa de graça, não é para vender meu curso. Vocês vão ver aqui no meu Instagram que eu não fico vendendo o curso. A IBAC faz isso bem feito. Eu não preciso fazer isso. Eu faço isso para compartilhar o conhecimento porque eu acredito que a educação e o conhecimento são a base, são as bases para vocês conseguirem o que vocês querem na vida. Eu aprendi assim, tá? Não acredito muito em sorte, eu nunca tive muita sorte na vida. Tudo que eu queria eu tive que correr muito atrás. Tem amigos meus que têm muita sorte, eu sempre fui o cara azarado, desde a época de escola. Então, eu entendi isso e falei, cara, quer saber, então, já que eu não tenho sorte eu tenho que fazer por mim porque ninguém vai fazer. Meu pai, gente, ele tem muita sorte. Eu não tenho a sorte que meu pai tem e é bizarro. Sabe aquele cara que assim, tudo dá certo? É meu pai. E eu vi aquilo e eu falava assim, não é possível. Deus gosta muito do meu pai porque não é possível. E aí, eu fazendo minhas coisas eu não ficava dependendo da sorte. E tudo que eu fiz, tudo que eu consegui foi estudando, trabalhando muito como vocês viram. para eu fazer isso que eu estou fazendo, eu vi tudo, tudo, tudo de Copyright Digital, de vários influenciadores. Vou citar só alguns lágrimas para vocês verem. Érico Rocha, Leandro Ladeira, Paulo Aguiari, o Icaro de Carvalho e tem uma mulher que eu esqueci o nome. Eu acabei de ver uma aula dela umas duas semanas atrás. Enfim, eu fui atrás disso, cara, eu entrei naquilo, Eu entrei de cabeça para falar o que eu estou falando. E o que eu digo para vocês é, dá para ser melhor, dá para ensinar muita coisa. Quem quiser aprender, vai aprender muito, muito, ou comigo no curso, ou comigo no Instagram. E eu sou super presente no Instagram, então, tiro do rosto de todo mundo, respondo. Esse é o meu objetivo de vida, esse é o meu propósito, é passar o conhecimento que eu tenho para as pessoas. Beleza? Então, de novo, só para pontuar por que eu falei tudo isso, só para falar que assim, não estou me achando, não me acho melhor do que ninguém, só acho que dá para fazer muito melhor, eu acredito nisso, é o que eu estou fazendo. Fechou? Vamos para o quarto aprendizado, então. O que é infoproduto, página de vendas e lançamento? Eu vou mostrar para vocês, aqui tem um vídeo, vocês já me deram o que estão ouvindo e eu vou mostrar uma, a Kátia Damasceno, que ela faz o quê? Peguei esse assunto porque ele é polêmico e também porque ele é um assunto que vende, gente, sexo é vendedor, tá? Vocês vão ver também com o tempo que eu insigna a área que assim, tem setores que vendem mais que o outro, sexo vende muito mais do que o próprio copyright em si, porque ele é um assunto que está para um público muito maior, né? Quem faz sexo? Todo ser humano, praticamente, né? Quem faz copyright? 2% da população? Então, assim, o público de sexo é muito maior. E essa é uma referência nesse assunto que a gente vai falar agora e eu vou mostrar para vocês o que é com isso o infoproduto. O que ela está vendendo? Ela está vendendo o infoproduto, que é um curso para você melhorar, para homens, melhorar a relação sexual deles. Seja muito bem-vindo a esta apresentação. Nesse vídeo, você vai entender quais são os exercícios do assoalho pélvico e como uma simples prática pode aumentar a sua performance e proporcionar o melhor sexo que você e a sua parceira já experimentar. Eu não sei quantos anos você tem, mas esses exercícios são recomendados e já se provaram eficientes em turbinar o desempenho para homens de todas as idades. E quando se fala em performance, é natural que duas coisas surjam aí na cabeça do homem. O controle da ejaculação e a qualidade das suas ereções. Eu queria poder dizer que isso é bobagem e que isso não importa tanto. Que o importante é aprender a envolver a mulher com as preliminares e várias outras coisas que você já deve estar cansado de ler em revistas masculinas ou em alguns sites na internet. Mas, para a sua sorte, eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou ser sincera com você. Não adianta tampar o sol com a peneira. Se você não dura nada na cama, ou se você não consegue manter uma ereção firme, você vai ter um desempenho sexual ruim. Não entendo errado. Eu não estou dizendo que as preliminares não são importantes. Muito pelo contrário. São e muito. Parei aqui, né? Então, assim, quando você vê esse tipo de anúncio, você está vendo o lançamento de um produto. E agora, a gente vai falar um pouquinho do discurso que ela pegou. é um discurso super agressivo, tá? Porque, assim, nem é totalmente verdade o que ela está falando, sacou? Só que isso, para um lado ruim, é o copy atuando. Quem fez isso foi um copywriter. Então, isso que ela falou de falar que, por exemplo, as revistas falam tudo, mas, para a sua sorte, eu vou falar exatamente o contrário. Se você não tiver tudo isso, você vai ter um pensamento ruim. Cara, isso não é totalmente verdade, sacou? Tem uma parte de verdade aí, mas também não é que se você não tiver tudo isso, é ruim. Sexo é uma coisa muito pessoal, sacou? É uma coisa muito de encaixe, mas o que foi feito lá é um jeito de você, o quê? Usar os gatilhos e o storytelling para você persuadir a pessoa a comprar o curso. E ali tem muitos gatilhos de insegurança, né? Do tipo, você fala coisas que é um assunto delicado e aí você pega algumas coisas ali e você coloca, você faz você coloca de um jeito e a pessoa se sente insegura. Até a pessoa que não tinha questões sexuais fica insegura vendo esse vídeo, sacou? E isso é o poder de um copywriting feito de um jeito que eu não gosto de fazer, tá? Eu jamais teria feito isso e eu vou mostrar como eu faria para vocês. Então aqui, eu vou mostrar para vocês um recurso que eu uso muito nas minhas aulas que é o quê? Análise de cases. cases. Isso aqui é um case, isso é uma página de vendas. Agora a gente vai analisar essa página de vendas e eu vou deixar rolando para vocês porque eu gravei um vídeo e aqui vocês vão ver. Já pegam o papel de novo e anotem porque aí vai ter bastante aprendizado, tá? É uma coisa que eu faço muito em aula que é análise para vocês entenderem o que a gente está vendo, o que foi feito e como é que faz. Então assim, eu estou gravando aqui a tela do computador e isso já está ensinando na aula de hoje. Então na verdade é engraçado porque hoje na verdade é o dia que é hoje. Dia 27 de março mas eu estou falando do futuro então é quase como se fosse uma mensagem para o eu do futuro. Mas enfim, brincadeira à parte. Espero que vocês estejam gostando da aula. Vamos lá. Eu entrei aqui, vocês acabaram de ver o vídeo de o produto da Kátia e agora eu vou mostrar para vocês a página de vendas. Então agora a gente vai para o nosso aprendizado. A gente não está vendo só a página. Basicamente como não? O vídeo. Não está aparecendo? Existem técnicas de copywriting aqui. Todo esse texto e como eu já falei um pouquinho do vídeo lá para vocês. Mas o que está aparecendo? Não está aparecendo essa tela? Ah, está aparecendo a tela da moça mas esse que você está passando é só um áudio, então? Não, é que eu vou mostrar é que por enquanto eu não desci ela. Eu estou primeiro falando mas eu vou descer. Fiquem tranquilos. Ah, beleza, então. Certo. Beleza? Tem uma coisa que eu faço muito em aula que é análise. Ops. Gente, o que aconteceu aqui? Perdão, vou ter que voltar. Voltar. Seja muito bem-vindo a essa apresentação. Isso aqui já foi, né? Aqui. Tem uma coisa que eu faço muito em aula que é técnica de um gatilho de mental que óbvio, de fato. Só que existem técnicas de copywriting aqui. Todo esse texto e como eu já falei um pouquinho do vídeo lá para vocês ele é um vídeo persuasivo. Tudo isso que ela falou aqui não foi esse negócio que eu vou ser sincero com você. Isso aí já é técnica de copywriting. Ela não está falando isso porque ela realmente pensou em ser sincera com a gente. Isso aí é uma técnica de um gatilho de mental desculpa, um gatilho mental de gatilho mental social que você coloca esse tipo de frase por exemplo de ah, você não nasce com você deixa eu te contar um segredo que é uma coisa que traz o social para você porque você acaba aproximando a pessoa. Mas enfim, não vou entrar muito no gatilho mental agora. Vamos falar da página de vendas. A página de vendas geralmente ela tem uma estrutura. Cada guru digital fala de uma estrutura diferente. E a real é que essa estrutura ela não tem uma regra. Cada um vai fazer a sua. Todas elas funcionam. Umas funcionam um pouco mais outras funcionam um pouco menos. O que vai melhorar a efetividade de uma página de vendas ou não é a estrutura mais pensada para cada tipo de produto ou serviço que você está vendendo. Por isso, gente, que é muito importante vocês fazerem enfim se forem seguir na carreira de copywriting vocês pegarem um bom profissional porque a maioria deles vendem fórmulas. E aí você vai aplicar essas fórmulas para todos os tipos de produto ou serviço. só que o que funciona para a Cátia Damasceno não funciona para, sei lá, para a Bruna Damasceno que ao invés de vender vigor masculino vende máscara facial. Entendeu? Então, assim, esse é o principal ponto é a diferença inclusive entre eu e o Guru Digital que eu vou bater muito nessa tecla vocês vão ficar com raiva de mim até no final mas o Guru Digital ele não tem o aprendizado que eu tenho e, enfim, o background que eu tenho para te falar o que funciona melhor para uma coisa o que funciona melhor para a outra. Eles têm uma estrutura lá que é como se fosse um negócio com a boiada você sabe faz isso aqui vai funcionar 85% dos casos o que eu faço o que eu aprendi a fazer e o que eu faço para os alunos é fazerem vocês pensarem porque é isso que vai diferenciar vocês de qualquer outro profissional do mercado é você saber analisar um produto ou um serviço e ver qual tipo de estrutura vai ser melhor para aquele produto ou barra aquele serviço diferente do que a maioria deles fazem mas voltando à página de vendas então repare que aqui eles têm essa chamada aprenda os exercícios que controlam a energia e o vigor do homem durante a relação exercícios recomendados por fisioterapeutas no salário pélvico e aí treinamento para o corpo e mente está tudo meio jogado aqui mas resumidamente eles têm aqui um headline ou seja o que é o headline o texto que vai chamar vai ser o primeiro texto que a pessoa vai ler então nele é muito importante que você resuma basicamente aquilo que está sendo dito ou o que ele vai ver aí ou o que ele está procurando nesse produto e aqui entra aquilo que eu te falei entendeu eu não acho esse headline bom sabe porque pensando aqui no que ela vem ela vem de um treinamento para o homem melhorar enfim suas relações sexuais e aí ela vem com uma chamada que é aprenda o exercício que controla a energia e o vigor do homem durante a relação se você entrar assim se você cai nessa página de paraquedas ela não diz muita coisa e aí você pensa bem exercícios recomendados por fisioterapeutas do assoalho pélvico quem sabe o que é assoalho pélvico gente eu queria até saber aqui quem já tinha ouvido essa palavra antes de antes dessa aula porque eu mesmo quando me falaram da Cate e eu sei dela porque ela é um case de sucesso de um grupo digital eu fui entrar para estudar e aí que eu fui ver pela primeira vez o que era assoalho pélvico assim eu sei né pélvico obviamente pélvico a gente sabe agora assoalho pélvico não tinha a menor ideia então eu já mudaria isso aqui sacou porque a maioria das pessoas não sabe o que é assoalho pélvico e isso aqui até agora treinamento para o propósito você gastou três linhas de copy para nada eu pareço totalmente diferente claro que não vou ter a audácia de arriscar um texto aqui por quê? porque eu não sei qual que é exatamente o público dela eu sei que é homem de uma faixa etária tal faixa etária mas eu não sei se ele é classe A B C ou D e isso é uma das coisas que muda completamente o texto que a gente vai fazer vai seguindo aqui então essa estrutura né esse headline um subtítulo isso é uma coisa padrão isso aí sim de novo vai ter em qualquer página de vendas mas o texto exatamente que você vai colocar se ele vai ser mais persuasivo se ele vai ser mais convidativo se ele vai ser mais divertido você só consegue definir a partir do produto ou serviço que está sendo vendido e do público desse produto ou serviço então esse tipo de coisa todo mundo vende como se fosse uma fórmula ah coloca um headline chamativo aí que prenda a atenção da pessoa e eles façam isso desse jeito mas o que que prende a atenção da pessoa se você não sabe exatamente quem é o público ou o que que ele está interessado isso é uma coisa que você tem que pensar e pesquisar e isso não te ensina em qualquer lugar tendo dito isso né você vem aqui ó pra mais um texto que é um outro texto que eu sou persuasivo você vai aprender a se familiarizar com as respostas do seu corpo desenvolver o controle sobre elas vai aprender os exercícios que vão fortalecer a sua musculatura e quais são os hábitos que vão potencializar a sua energia vital masculina esse texto olha como ele já é muito explicativo e eu esse tipo de texto era o texto que eu tentaria resumir entre esses dois textos aqui ó é isso que eu faria concorda que isso aqui fala muito mais sobre o produto logo de cara quem está interessado em melhorar o seu desempenho sexual lendo isso aqui tem muito mais chance de falar assim opa deixa eu ver isso aqui vou dar uma olhada e aqui isso não é tão erro muito grande ele já coloca um preço eu jamais coloco preço aqui uma coisa que a gente fala muito tanto em publicidade quanto em copyright é que primeiro você vende um sonho depois você fala com o que faz para comprar então assim você não precisa já vir com o preço aqui esse preço aqui ele só tem a função de afastar as pessoas porque às vezes a pessoa não tem essa grana mas depois que ela vê tudo isso quanto que ela pode vir em qualquer lugar os módulos vai ficando mais interessante ignora esse preço também você pode vir em diferentes formatos só aulas e exercícios tem três bônus exclusivos meu Deus aquele preço lá ó aqui mais informação né isso aqui faz o que? isso aqui dá autoridade né é até gráfico pô é realmente um negócio científico né não é só uma uma mulher falando qualquer oposta qualquer besteira não realmente tem coisas de ciência de medicina aqui ó benefícios quando você chega aqui esse 497 já não é 497 ele já é 300 reais né metaforicamente falando pra você porque olha tudo que você tem por esse valor não é muito diferente você ver esse valor aqui do que você ver esse valor aqui ó ninguém compra ninguém clica nesse botão aqui ninguém eu te garanto isso ninguém aqui um monte de gente com certeza clica e aí você pode pensar assim ah mas professora e a pessoa que entrou aqui não comprou que foi interessada veio ver no mês que vem aí ela clica nesse botão tudo bem beleza mas talvez essa mesma pessoa essa mesma pessoa não teria ido embora se ela já tivesse visto esse preço só lá no final ela já teria sido impactada por todos esses gatilhos entendeu o que mais? aqui ó se você não gostar 100% o seu dinheiro de volta isso aqui é um gatilho de segurança né que você enfim tem seu dinheiro de volta que você se sente mais seguro com a compra mas aqui de novo falando na Edmatch que eu já tinha falado esse aqui é um ponto chave que tem toda a página de venda que são o que? os depoimentos esses depoimentos podem ser tanto escritos quanto em vídeos se for em vídeo melhor se não for em vídeo você coloca a famosa tem a fotinho aqui da pessoa e o textinho dela aqui né só isso você já deve ter visto muito também mas em vídeo é sempre melhor vídeo sempre vende mais inclusive isso aqui ó como eu falei lá pra vocês esse vídeo aqui que é o que vocês viram no slide anterior é o tal do VSL que é o que? é o Video Video Sales Level desculpa VSL não VSL falei certo VSL que é o Video Sales Level ou seja carta de vendas famoso que eu chamo de vídeo de venda então assim esse é um produto que muitos infraprodutores pedem os corporatórios ah você faz VSL e a expressão se referindo então mais uma coisa que vocês aprenderam aqui e aí beleza depois que você tem tudo isso olha só os depoimentos aqui também em texto você pode pôr os dois se você tiver os dois você põe os dois quanto mais depoimentos você tiver melhor sem dúvida pra você vender qualquer produto digital não tem nada melhor do que pessoas falando sobre um produto que você quer comprar e obviamente se passou algum pela cabeça de alguém se isso aqui é verdade isso aqui é verdade eles não mentem nisso daqui tá e assim beleza aqui sempre tem isso também na página de vendas que é o que? o especialista no assunto é bem normal você falar de quem que tá fazendo esse curso ou quais são as pessoas a formação dela tudo isso é muito importante na página de vendas e geralmente vem depois do depoimento e aqui eu colocarei o preço por exemplo tá depois que você viu tudo isso tem uma foto com o Gil Soares então essa mulher ela é realmente boa ela não é uma xalatã que é um mito é uma crença que se passa muito quando se fala de questões sexuais em relação ao vigor do homem mitos crenças clichês inseguranças todo esse tipo de conteúdo são coisas que você que entra lá naquilo lá em cima quando eu falei mas quem que é o público que vai ver isso daqui você tem que trabalhar com essas coisas quando eles no vídeo anterior eles falaram exatamente disso de ah eu queria eu vou ser honesto com você mas isso importa tudo se você for realmente pesquisar isso não é tão verdade mas por que que eles usaram porque é uma dor da maioria dos homens é uma questão de insegurança deles e eles atacam isso justamente pra quem tem esse tipo de insegurança se interessar mas eles estão mentindo sobre isso sobre isso especificamente não mas de fato isso é uma técnica de persuasão né você pegar aquelas dores da pessoa e falar sobre elas falar que você vai resolver elas ou trazer alguma né enlightening que a gente fala uma luz sobre elas assim tudo isso faz parte do copywriting persuasivo e isso pode estar tanto na página de vendas quanto no vídeo né no vídeo de vendas como em outros anúncios até da pessoa que tá fazendo lá sobre o seu curso né ou sobre o seu serviço mas geralmente é mais encontrado no vídeo de vendas porque no anúncio você pode segmentar ainda melhor né mas aí é uma outra parte enfim que nem é exatamente do copywriting aí é mais do tráfego né e a gente não vai falar de tráfego aqui né então é isso isso é uma página de vendas alguns elementos importantes pra vocês e vamos fazer um breve requer aqui então vamos lá vamos lá pro começo headline né a chamada com subtítulo sempre que a primeira promessa aqui que você pretende resolver do seu futuro consumidor ou cliente vídeo de vendas né que é o VSL preço obviamente com possibilidade de pagamento 12 vezes esse estudo aqui são reforços de gatilhos de segurança tá que ela vai falar mais pra frente onde está disponível isso é sempre bom né conteúdo acessível facilidade parou aqui gente alô estão me ouvindo oi Rafa estamos por aqui nossa nossa beleza eu vou parar a aula gravada porque ela tá longa mas já deu pra vocês pegar o recap tá vou voltar aqui pro nosso keynote cadê meu final aqui aqui mas já deu eu já tô aqui com com o chat vi que vocês estavam comentando muito e realmente tem muitas muitas coisas pra se fazer gente tá acabando o nosso tempo o Ikaru teve que me cortar ele falou assim Rafa é muito conteúdo a galera não vai aguentar vai explodir a cabeça de todo mundo então vamos encerrar a aula por aqui então só vou fazer um breve recap gente porque eu quero mostrar eu já vi fiquei feliz de ver no chat de vocês vocês estão gostando que seja uma aula direta e que tem muito conteúdo então agora a gente só vai fazer um breve recap pra gente pras dúvidas tá bom esse aqui é um recap do 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 site né então assim nome e o curso do curso o treinamento que você tá vendendo você tem lá o recap você precisa fazer um título um subtítulo né aí depois você vem com o video sales né que é o vídeo ou o texto de venda se você não tiver um vídeo você faz um texto eu acho que a sua tela não tá aparecendo pro pessoal mas ó tá aqui ó o app ebac está compartilhando uma janela o que que tá aparecendo então pra mim aqui tá aparecendo tudo preto escrito Rafael Bornacina iniciou o compartilhamento de uma tela parece que deu um pauzinho no zoom novamente igual a gente tava testando lá deu aquela hora no começo tá de novo então vamos ver vamos ver quer saber eu vou pôr a minha tela cheia aqui só cuidado com os dados sensíveis aí o whatsapp e e-mail resta de boa não não tá tranquilo vou abrir o keynote só ele acabou de fechar aqui vamos lá estão vendo a tela agora? agora sim Rafa então beleza ó breve recap aqui como eu falei nome do curso ou do treinamento x e aí você já vem com subtítulo com uma promessa vendedora aí você vem com um video sales ou texto de venda se você não tiver o vídeo depois você vem com os depoimentos e a autoridade né a autoridade aqui no caso por exemplo a foto lá da da Marceno com o Jô Soares ou enfim o curso que ela fez onde ela se profissionalizou fotos né como eu falei foto pode ser tanto dela em eventos em workshops tudo ou gráfico se você for um sei lá um curso de ações de ganhos você não vai por foto você põe resultado aí você vem depois e fala do autor né ou do professor e aí sim botão de vendas e preço por que isso? cara se você vai colocando o preço aqui eu já falei né mas só pra repetir se eu coloco aqui você nem se se conectou tanto com o curso você já vem com aquele preço lá saca? você vê o preço você afasta as pessoas deixa vai construindo isso sabe vai falando olha isso olha o que ele tem olha como ele é bom olha o que ele fez e aí você vem com o botão de venda aí você vem pá vem com o preço pô deu uma assustada beleza mas aí tem o que? tem as garantias tem o famoso e mais comprando isso você vai ganhar sei lá o que esse preço ele começa a não ser mais tão caro né e aí claro tem um FAQ né isso é sempre importante tanto um FAQ de curso quanto pagamento forma de pagamento dá pra dividir dá pra pagar a vista dá pra pagar daqui a três meses e o WhatsApp se possível aquele famoso linkzinho lá né o símbolo do WhatsApp no canto da página se você tem uma página bem estruturada você tem o WhatsApp e aí o preço de novo pra reforçar e finalizar quem não comprou aqui vai ter muito mais chance de comprar aqui esse preço né como a gente falou o CPA gente o salto tá acabando vocês viram quantas coisas vocês já aprenderam é é muita coisa tá então assim em uma aula eu tentei passar muita coisa pra vocês eu vou falar um negócio que eu falo muito pros meus alunos que é o seguinte daqui uma semana vocês não vão lembrar de metade do que eu passei aqui e não se sintam mal por isso não é porque você não é pra profissão não é porque você é burro não é nada disso o nosso cérebro ele tem uma capacidade limitada de absorver informações novas então é natural que você veio com uma enxurrada de informação e você vai sair daqui sabendo o CTA e aí depois você não vai lembrar de nada você vai falar caraca eu não aprendi nada nesse caso não é isso é porque foi tanto conteúdo mas tanto conteúdo mas tanto conteúdo e o cérebro não consegue absorver então por sorte a aula vai estar gravada vocês vão poder conferir isso pra o que vocês aprenderam aqui hoje ficar com vocês beleza? e aqui um ponto que o o Icaro pediu pra eu trazer é pra finalizar onde o copywriter do marketing digital trabalha então assim tem dois caminhos eu brinco aqui multidão ou solidão você pode tanto trabalhar como freelancer de casa home office no conforto do lar né como freelancer muitos alunos meus trabalham assim inclusive eu passo jobs pra eles hoje ou também você pode fazer isso de diversos lugares de outro país eu falo até por experiência própria eu já fiz home office na praia já fiz home office até em outro estado já fiz em Curitiba em Salvador e pretendo fazer em outro país só não tá rolando isso por conta de guerra da Ucrânia covid mas ainda vou fazer isso por enquanto eu tô de home office e você pode trabalhar também especificamente pra uma empresa então assim hoje em dia gente muitas empresas tem contratado o copywriter do marketing digital pra ajudar na página de vendas a vender os produtos deles nas equipes de venda de marketing pra fazer textos com mais persuasão usando os artigos mentais direitos o out to actions então hoje tem muito espaço pra vocês tá eu vi que algumas pessoas estão com essa dúvida então assim cara o copywriting em geral tá crescendo e muito tá e aí uma pergunta que eu também vi no chat e eu vou falar como começar vocês já começaram gente o primeiro passo vocês já deram que é querer saber um pouco mais começar a conhecer aprender os conceitos básicos apesar de aqui eu já fui até quase que básico intermediário pra vocês isso é como eu faria como que eu começaria e é isso que vocês estão fazendo agora e essa parte na minha opinião é hoje o dia foi mais chato tá amanhã vai vir o mais legal na minha opinião que é a redação publicitária branding criatividade e a criatividade inata que o brasileiro tem vocês vão entender isso amanhã então por hoje é só até amanhã vocês pediram meu instagram tá aqui já podem me seguir quem quiser é arroba rafael.borna o rafael.borna é meu pessoal eu quase nem posto lá inclusive eu vou deletar essa conta então só não errem é o rafael.borna lá já tem um monte de conteúdo vão absorvendo vão dando like nas coisas pra enfim pra eu saber que vocês estão gostando e salvando os conteúdos pra vocês terem beleza? então é isso desculpem a aula demorada foi pancada como eu falei muito conteúdo falei que ia ser diferente do influenciador digital e cumpri com o que eu falei então agora podemos abrir pra pergunta se você quiser amanhã aqui já tá a aula preparada de amanhã vou parar de compartilhar aqui beleza aí tranquilo rafael olha só elogios aqui no chat viu rafa galera falando excelente aula muito bacana amanhã a gente vai ter mais conteúdo ainda gente se preparem e também no final vai ter as perguntinhas a resposta das perguntinhas que o pessoal mandou no chat aqui viu gente o rafa vai responder aqui pra gente rafa quem sabe faz ao vivo é exatamente vamos fazer o seguinte rafa vamos mandar um quiz pro pessoal pra recapitular sua aula aqui viu quanto o pessoal captou aqui absorveu gente seguinte quiz time valendo a partir de agora agora é pra valer igual o rafa fala tá valendo apresentar um debate lá no final mandem a alternativa que você acha que tá correta mandem a cidade que você está falando tá bom vamos nos trocar por aqui tudo mais né nos conhecer trocar experiências valendo pergunta número 1 na tela qual é a principal função do CTA tá bom olha lá alternativa A é finalizar o anúncio barra post alternativa B influenciar o consumidor alternativa C direcionar o consumidor para a ação desejada olha Rafa já tem gente respondendo por incrível que pareça a Lúcia falou que é de São Carlos São Paulo alô Lúcia alô São Carlos Rafa você acha que eu que eu me dou bem assim com redação publicitária como locutor se eu falar alô Lúcia alô São Carlos um abraço como que tô brincando Rafa Lúcia de São Carlos falou que a alternativa C junto com muita uma galera muito grande tá é há também a Júlia Navarro da de São Paulo capital aqui de São Paulo nosso sotaque entrega né Rafa a gente tem o sotaque da 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 moca e a Lúcia tá aqui com a gente em São Paulo também falou que é alternativa C qual a alternativa correta Rafael Bornacina ó gente maravilha eu tô vendo aqui no chat tô acompanhando pelo celular eu não vi ninguém postar A ou B o que que significa isso que a aula foi bem feita porque todo mundo acertou gente é exatamente isso CTA não influencia ninguém cara ele direciona ele tem uma função fundamental de falar que que eu faço com isso que eu tô recebendo ah beleza quero saber mais é aqui sacou então parabéns galera brilhou viu como vocês aprenderam viu como dá pra aprender muito em pouco tempo boa ótimo até Rafa até a Michele de Mucu G Mucu G na Chapada Diamantina falou que a alternativa C e a Tainá de São Borja Rio Grande do Sul bom próxima perguntinha gente na tela pra vocês agora alternativas numéricas pra não confundir com a pergunta anterior então vamos lá qual desses exemplos não tem não tem um gatilho mental na frase alternativa número 1 últimas 15 vagas alternativa número 2 clique aqui para comprar e a alternativa número 3 desconto exclusivo pra quem acessar agora tá respondam aí lembrando gente que tem uma palavrinha coringa aqui no meio que é o não tem tá qual desses exemplos não tem um gatilho mental muito bem já é um pouquinho já é um pouquinho mais difícil e até porque que foi um pouco mais difícil porque assim que a gente faz lá na EBAC não é aí cara fala aí a gente vai fazendo gradualmente um step atrás de um step porque isso não é à toa isso é técnica de aprendizado tá e vocês vão saber porque que eu tenho essa técnica de aprendizado mas vou deixar vocês aí com um gatilho da curiosidade amanhã eu vou contar por quê muito bem vocês viram gente realmente no curso nos cursos são assim eu faço parte da equipe de tutoria de alguns cursos muitos cursos de marketing e realmente o aprendizado gradual faz toda a diferença para o aumento de nível de consciência no marketing ser Rafael Bornacina e agora todo mundo respondeu o número 2 Rafa e aí qual que está a certa algumas pessoas responderam a C e é mais difícil esse mesmo mas a certa é a C ah desculpa a 2 por quê porque o 2 é um call to action gente ele é de é aquele aquele call to action que é aqui onde eu compro aqui clica aqui para comprar então assim o primeiro é o gatilho de escassez ou seja últimas 15 vagas está acabando o 3 é o gatilho de exclusividade né então assim desconto exclusivo para quem acessar agora e o 2 ele não tem nenhum gatilho sacou ele é simplesmente um call to action ele te avisa onde você vai para tomar para ter a ação né como a gente falou call to action é que é CTA call to action chamada para ação muito bem Rafa a Melissa ela mandou direitinho aí no chat ó número 1 alternativa 1 gatilho de escassez alternativa 3 exclusividade a resposta é a certa é a 2 mais voltada para o CTA muito bem muito bem muito bem Rafa seguinte vou deixar você tomar uma água vou falar um pouquinho do curso de copywriting que o pessoal até me perguntou aqui no chat né para detalhar mais sobre o curso de copywriting daqui a pouco você volta para responder as perguntinhas do chat junto comigo pode ser maravilha já volto gente aproveita aí e caro resolve aí que eu vou tomar uma água aqui direito beleza então até daqui a pouco e gente fiquem que tem presentão no final viu fiquem tem surpresa vou deixar para responder só no final sobre a disponibilização dos slides do Rafael é o gatilho da escassez funciona aqui adoro quando o pessoal identifica isso porque quer dizer que vocês estão aprendendo de verdade tá bom gente deixa eu só ver se eu compartilhei minha tela corretamente aqui vamos ver vamos ver essas duas telas confundem às vezes um pouquinho mas a gente vai com calma né gente a gente está aqui com calma tudo tem acaba se ajeitando certo estamos juntos gente seguinte ó fiz uma pesquisa hoje tá no linkedin com a palavra chave copyright só isso e eu achei exatas 1683 vagas para o universo de copyright tá então isso quer dizer o seguinte tem muita gente demandando muita empresa demandando esse profissional no mercado tá precisando de profissionais nesse segmento tá precisando de copywriter tá bom não fica sem trabalho quem quer tá bom ó tá vendo meu linkedin mesmo tem até minha fotinho aqui ó também fiz uma pesquisa no glassdoor que é um portal que reúne vagas e médias salariais sobre a média salarial de um copywriter um especialista em copywriting e achei que ele começa ganhando em torno de 5 mil reais passa por 8 8, 9 mil reais e ultrapassa no nível de especialista gerente mais de 16 mil reais facilmente tá bom e é claro gente que a gente quer conquistar esses resultados que o Rafael trouxe aqui e a gente quer conquistar esses salários né incríveis aqui como copy mas vocês sabem quais são as habilidades para ser um bom copywriter um especialista em copywriting vamos conferir junto vamos reconferir junto né então ó experiência com copywriting ou redação publicitária excelência linguagem escrita excelente linguagem escrita domínio de gatilhos mentais persuasão comportamento humano criação de textos para mídia corporativa criação de posts criativos para redes sociais importantíssimo né gente criação de roteiros publicitários revisão de edição para textos beleza e é claro que o curso da IBAC vai te ensinar vai te ajudar a aprender isso tudo de maneira integrada gente Rafael falou sobre o método de ensino isso é muito bacana que é exatamente isso basicamente as habilidades técnicas que você tem formam hard skills e soft skills que a gente chama e o curso da IBAC vai conseguir integrar esses conhecimentos de maneira que você vai conseguir desenvolver também esses soft skills né isso é bem bacana a integração desses conhecimentos né conhecimentos ali conceituais né sobre isso cruzamento de conhecimentos conceituais então olha lá gente primeiro pilar do curso que você aprenderá no curso de Copywriting da IBAC um dos melhores cursos do mercado é linguagem persuasiva cria anúncios e artigos e roteiros impactantes que atraiam a atenção mantenham o interesse despertem o desejo e conduzam o seu público a ação bacana né isso você vai aprender no curso segundo pilar que você vai aprender no curso é criatividade sim acredite se quiser criatividade é aprendida crie ideias sofisticadas e refine conceitos aplicados a mensagens criativas e efetivas tá bom terceiro pilar do curso que você aprenderá é o estrutura do texto importantíssimo né aprenda a revisar e aprimorar a estrutura a forma a coesão a fluência a fluência publicitária do texto comercial bacana depois você vai aprender comunicação com o cliente atenda as necessidades do seu cliente e do seu próprio negócio a partir de um briefing tá ou de uma ideia ainda não estruturada importantíssimo gente a gente aprender a estruturar ideias em formato de briefing tá acho que isso assim é o o brotar de tudo tá valor agregado a informação agregue o valor aos negócios com o conteúdo de marketing profissional que aumente as vendas do cliente e do seu negócio tá importantíssimo agregar valor né tem até um canal aí que produz conteúdo há algum tempo que tem esse nome aí né ó portfólio você vai sair do curso gente com um portfólio de cinco projetos profissionais você vai desenvolver cinco projetos profissionais em copyright sendo um anúncio para banco de banco né título para carro ou roupa texto para tênis ou biografia de perfil em mídia social pois o Rafael pode até ficar um pouquinho pra gente como que essas ideias se relacionam ideia desformatada para franquia de fast food ó que bacana ideia desformatada para franquia de fast food gente é muito específico você vai sair com uma coisa vai sair realmente com conhecimento de redação publicitar e copyright muito grande muito profundo né e você também vai sair com um quinto projeto que é um roteiro ou spot de rádio para produto de higiene lembra que o Rafa falou sobre jingle sobre spot de rádio você também vai sair com o que quer dizer você sair com esses projetos profissionais já faz parte do seu portfólio você já pode publicar o seu portfólio você tem experiências nessas criações beleza gente olha só os módulos aqui introdutórios do curso eu adoro essa parte aqui porque os caras mandam tão bem na criatividade no copy na redação publicitária que eles colocam o nome dos primeiros módulos porque o curso tem muito mais módulos esse aqui são só os módulos iniciais e olha só como eles mandam bem o primeiro é o BAB da propaganda criação publicitária criação propaganda criativa e profissão de copyright o segundo módulo chama copy criativo versus título publicitário onde você vai aprender a fazer títulos muito melhores que esse tá vendo o cara é gênio no próprio nome do módulo do curso ele já manda uma cópia criativa uma redação publicitária pra quebrar assim realmente a nossa mente ver o quanto a gente pode aprender sobre criatividade e a ideia foi essa mesmo e a ideia foi essa mesmo você já aprende só lendo o curso boa professores nada mais nada menos que caro Rafael Bornacina copywriter na VML Young Rubicon tá com mais de 10 anos de experiência no mercado participou de projetos nacionais e internacionais para clientes como Burger King aguenta aí gente igual ele fala segura a porrada aí ó Burger King Johnny Walker Red Bull McDonald's Duracell Chevrolet Mondalês Internacional que é Lacta Sonho de Valsa Turner International que é aquele grupo de canais de TV AK Warner Channel TNT Cartoon Network CNN Space Channel Heineken entre outros tá hoje em dia atua em diversas agências e tudo mais e recentemente está na Via Mel gente uma dica que eu dou é a seguinte anota o nome dessas agências igual a Rafael falou joga no Google ele foi modesto em falar que essas agências é uma das melhores agências do Brasil vocês vão achar no Google que essas agências estão entre as melhores agências do mundo tá mas é um segredo depois você joga lá no Google e vai achar o próximo professor é o Daniel Ben-Suzan ele é diretor de criação na Publicis tá ele é redator como formação né copywriter já ganhou mais de 100 prêmios mais de 100 prêmios internacionais e nacionais incluindo Leão de Canis Estrela do Anuário Clube de Criação além de ter participado de inúmeras publicações tá ele trabalhou em grandes marcas como Bradesco Coca-Cola Honda Mercedes-Benz Mizuno Tim Amil Arnold PG e entre outras que nem caberia aqui bom segura então esse time porque o terceiro é o Matheus Coelho ele é nada mais nada menos que diretor de criação na África gente tá bom lembra anota o nome das agências joga aí como redator trabalhou na agência de propaganda e consultoria de comunicação Santa Clara lembra o Rafa falou da Santa Clara aqui também hoje e é diretor da criação de criação da agência África gente ao longo de 13 anos de carreira foi reconhecido por festivais como Canis G.I.G. One Show Art Directors Club foi selecionado para nada ele só foi selecionado para a delegação do Young Lions Lions no festival de Canis de 2013 ele fez parte da delegação gente do festival de Canis bacana né a Mariana Albuquerque é a próxima quer ver vou virar aqui também uma fera da linha de frente olha só ela é diretora de criação na agência Global Media Monks e Circles joga aí esse nome do Google depois que você vai achar que essas agências estão você vai encontrar no Google que essas agências estão entre as melhores agências do mundo tá tá lá no ranking outro dia eu tava conferindo esse ranking aí trabalhou nas agências Publicis FCB né em 2020 ela foi eleita pela Next Creative Leader da América Latina pelo One Club né of Creative seu trabalho já foi premiado pelos principais festivais de criatividade como Leão de Canis já ganhou Leão de Canis já ganhou One Show London International Awards Clube de Criação Wave Festival Eroho tá entre outros formou-se na UNB fez pós-graduação na Miami Ed School onde teve oportunidade de estagiar também lá na Young Rubicon gente vocês estão vendo o time o time de peso desse curso aqui pra fechar esse time Lucas Dias Senior Copywriter na W McCann tá depois joga aí copia aí tira um print por enquanto depois você joga no Google nome dessa agência aí também olha só há mais de nove anos do mercado trabalhou em agências como Santa Clara Leo Lara Publicis W McCann obtendo obtendo contatos e fazendo projetos para Chevrolet Brasil e Argentina Nissan Bradesco Nosaldina Warner Channel TNT Cartoon Network Special Channel né junto lá com o Rafael P&G Arno Lupo Sabess PSBT gente não vai dar se eu ficar falando da lista aqui de empresas grandes que essa galera atuou fez projetos eu vou ficar até o final do evento não vai rolar tá bom depois vocês entram aqui no link do curso e dá uma olhada no time de professores eu desafio inclusive a procurar um curso na internet tão bom que tem um time tão bom assim pra ensinar Copywriting tá bom já foi premiado pelo Smart Awards Clio L-O-R-O L-O-R-O eu adoro essa palavra em español né F-Awards Clube de Criação Wave Festival é gente é muito prêmio aqui tem muito prêmio aqui na minha frente e eu vou falar pra você que o Lucas também tá complementando esse time muito incrível dos professores beleza bom como é a rotina do curso gente você assiste as aulas gravadas no momento que acha mais propício tá no computador tablet ou celular independente da hora que você assistir ou enviar sua atividade de final de módulo cada final de módulo tem uma atividade você vai receber feedback individualizado dos tutores do curso inclusive o Rafael próprio Rafael acho que é um dos tutores depois ele vai detalhar pra gente ou seja você vai receber feedbacks desse nível dessa galera individual pra você quase uma mentoria ali a cada projeto a cada atividade entregue tá bom que mais gente você também troca construtores e sai do curso com projeto profissional boa curso hoje está com 50% de desconto mas é exclusivo somente pra quem está ao vivo nesse evento e é sério igual o Rafael fala e é sério agora é sério ó esse evento fica gravado no YouTube eu já passei inclusive o link pra vocês vai ficar gravado nessa página vai ficar gravado no YouTube enquanto existir YouTube vai estar esse evento aqui tá mas esse desconto de 50% é somente pra quem está participando ao vivo desse evento então clica agora nesse botão em destaque na sua tela aqui embaixo que está escrito clique aqui tá conclui seu pequeno cadastro esse botão pode ficar clicar tranquilo porque esse botão não te vincula diretamente a compra do curso não vai te julgar direto pra compra do curso mas ao concluir seu pequeno cadastro você consegue garantir esse desconto pra decidir outro dia já que você está presente aqui e você também vai ter oportunidade a equipe vai entrar em contato com você a equipe é especializada em tirar dúvidas de carreira de especialização que tipo de certificado curso forma e tudo mais tá bom então vale muito a pena entrar em contato com a equipe a equipe vai te oferecer módulos gratuitos pra testar o curso os cursos da EBAC em geral e tudo mais além de todo o suporte dos incríveis professores e tutores a EBAC está estruturando um incrível centro de carreiras o centro de carreiras vai te ajudar a escrever um currículo campeão pra ser selecionado por todos os processos seletivos criar o seu perfil no LinkedIn completasso sabe aquele perfil que você pega às vezes a gente visita uns perfis no LinkedIn e tá super completo tem as competências eu mesmo tô lá aprendendo ainda como utilizar todos os recursos do LinkedIn o centro de carreiras também vai te ajudar o centro de carreiras vai te deixar mais seguro pra sua próxima entrevista de emprego sim além disso o centro de carreiras da EBAC monitora em tempo real as vagas do mercado de trabalho e faz o meio de campo entre os alunos da EBAC e as vagas do mercado de trabalho beleza no centro de carreiras você também estrutura e publica um portfólio seu tá vai te ajudar um portfólio profissional e recebe mentoria dos recrutadores e profissionais das empresas mais sonhadas do mercado aqui ó número 4 tá vendo boa tem certificado sim do curso é um curso de mais de 20 horas de copywriting tá o que que isso quer dizer gente não é um curso de 3 horinhas 4 horinhas que as vezes tem o mesmo preço desse curso super completo então ó é uma questão de expandir a mente eu sempre falo a mente depois que você você consegue expandir ter uma visão mais clara ela nunca mais retorna pro mesmo tamanho então olha só expande aí essa visão é um curso de mais de 20 horas tem certificado sai com 5 projetos no seu portfólio profissional e tem uma média salarial inicial de 4.300 reais segundo as fontes que a gente pesquisou aqui que eu trouxe pra vocês beleza boa a EBAC entende que é importante parcelar se a grana tá apertada não tem problema a EBAC vai parcelar pra você mantendo 50% de desconto nesse curso você vai pagar 12 vezes de 191 e 58 centavos gente tá condição exclusiva pra quem está ao vivo agora nesse evento vocês que estão aqui no chat vocês que estão na página clique agora nesse botão em destaque na sua tela que tá escrito clique aqui garanta essa condição de 12 vezes sem juros com 50% de desconto eu sempre brinco que o valor dessa parcela às vezes é o valor de duas pitas um reflito que a gente pede aqui em São Paulo e você vai investir na sua carreira né já dizia aquele velho meme lá das redes sociais né fala que não tem dinheiro pra investir em curso mas eu tô eu tô daqui vendo você pedir pizza de segunda-feira né é isso gente de verdade você é o único representante do seu sonho de carreira na face da terra beleza então pensa mais então pensa mais nisso clica agora nesse botão em destaque na sua tela garante essa condição de 50% nesse curso de copywriting que é tão completo um time de professores em peso né vocês viram aí das melhores agências do mundo todos com prêmios nacionais e internacionais todos os professores premiados tá bom boa gente comprando o curso de copywriting vocês vão ganhar também o curso de plano de carreira eu particularmente sou fanzaço desse curso de verdade quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu gosto desse curso porque ele traz realmente uma reflexão interna do que você quer pra sua carreira tá bom é tipo poxa você vai vai ter ali a parte de ó conceitos e planejamentos de uma carreira moderna o que é uma carreira moderna né como se adaptar ao mercado autoconhecimento então perguntas importantes tipo de empresa que tipo de carreira você quer ter pra você esse curso é muito bom e você vai ganhar esse curso tá que vai te ajudar com a sua carreira a ingressar no mercado de trabalho comprando o curso de copywriting você vai ganhar além disso você vai ganhar também curso de inglês na faixa pela English Live tá bom única escola digital de inglês que tem certificado realmente reconhecido internacionalmente são mais de 16 níveis de inglês você pega de onde você tiver vai descolar um mês de inglês grátis pela English Live então aproveita gente clica aqui ó porque se você não clicar agora você não vai conseguir garantir essa condição de 12 vezes sem juros com 50% de desconto porque ela é exclusiva apenas pra quem está ao vivo aqui no evento pra quem assistir gravada depois não tem essa condição beleza? vamos ver aqui perguntas e respostas no chat para Rafael Bornacina e eu tô vendo aqui eu tô vendo aqui os comentários no chat inclusive eu vou chamar o Rafael pra cá pra gente responder as perguntinhas no chat e já vou fazer uma pergunta pra você Rafa porque o Lucas eu falei que a parcela do curso é o valor que corresponde a duas pizzas e um refri aqui em São Paulo então o Lucas já perguntou assim as pizzas de SP são feitas de ouro fala aí Rafa de vez em quando se a gente pedir duas pizzas e um refri não sai no valor da parcela desse curso aqui? cara pior é que dependendo da pizzaria com certeza é dependendo da pizzaria claro né mas ainda vou falar ainda digo mais esse é o ponto por que uma pizzaria às vezes consegue chegar nesse valor e outras não porque elas têm uma construção de marca envolvida nelas né então se você pedir uma pizza da é 1914 ou 1918 não é 1900 1900 1900 a 1900 por exemplo é uma marca ela não é só uma pizzaria e quando é assim eles conseguem cobrar mais caro mesmo sendo só uma pizza mas não é a pizzaria da esquina então isso é uma questão que vocês vão aprender muito no curso de copy quem fizer o curso vai aprender muito sobre isso isso é branding tá o branding é o que vai valorizar a tua marca e fazer você conseguir cobrar mais caro pelo seu produto exatamente tá vendo gente fazer a lição de casa a pizza fica cara se tem uma pizzaria pode ter certeza o Rafael citou uma marca aqui tem outras que se você pedir sai mais que essa parcela tá Rafa porque eles fizeram uma boa lição de casa de marketing então mais um motivo para você aprender copywriting né redação publicitária que vai fortalecer seu branding e tudo mais perguntinha do chat Rafa já sei que você vai matar no peito e chutar pro gol a Ana tá perguntando o seguinte como é o mercado de copy no Brasil amplo ou apenas para fora tem sucesso boa pergunta como eu falei eu acho que eu já cheguei a falar isso em algum momento gente o mercado de copy no Brasil é forte tá aquecido demais eu vou até falar para vocês quando que isso começou tá não quando começou mas quando começou a ficar mais popular lembra da da fatídica Betina do sempre esqueço o nome deles odeio eles os Empíricos da Empíricos na Empíricos que ela começou gente eu tenho 22 anos eu já tenho no meu patrimônio um milhão aquilo lá é copywriting aquele texto daquele jeito falado com aqueles gatilhos mentais aquilo é copywriting tá e isso daí começou a ficar muito popular acho que a partir daí mas assim copywriting tá muito em alta porque é isso cara com técnica e enfim texto só com palavra pronto você consegue impactar muito ou alavancar as vendas do seu produto do seu negócio então assim tá muito em alta tá boa Rafa perguntinha da Júlia qual a diferença entre infoproduto para a página de vendas em si perfeito o infoproduto é o que você tá vendendo a página de vendas é o que vai vender o infoproduto então por exemplo no caso que eu dei o exemplo aqui a gente avaliou a página de vendas do produto curso de fortalecimento pélvico da Cátia Damasceno entendeu se vocês forem para a página da IBAC no meu curso lá vai ter uma página de vendas o infoproduto é curso de copywriting boa Rafa perguntinha da Bruna Rafael ah essa pergunta aqui é especial que eu deixei para o final Rafa você disponibilizará o material dos seus slides para o pessoal fazer download posso disponibilizar mas assim eu já faço isso no Instagram porque eu não faria no workshop só se o Ícaro deixar pode Ícaro pode mas vou combinar uma coisa com você então Rafa vamos mandar um gatilho da 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 escasseza aqui um gatilho da curiosidade seguinte gente Rafael só vai disponibilizar os slides dele no último dia então acompanhe o workshop participem do chat preencham o formulário concorram a bolsa entreguem a atividade lá no final no último dia eu vou entregar tá eu me comprometo aqui o Rafael vai colocar os dados dele inclusive Instagram e tudo mais um powerpoint compiladão ó que bacana você já vai ter tudo organizado no final do workshop apresentão lá do último dia vai ser esse material super rico aí que o Rafa trouxe com conceitos e tudo mais beleza? posso só só fazer um parênteses? pode é gente vai ser compartilhado o PDF tudo certo mas uma coisa que eu queria muito muito que ficasse pra vocês tá eu quero muito que vocês fiquem com isso na cabeça tem muito curso de copy muito barato que eles já dão fórmula eles já dão copy pra você e por que esses cursos não são bons? como eu falei um pouquinho antes vocês precisam aprender a pensar como um copywriter se você só tiver ali os exemplos que eu dei e não saber usar de nada vai adiantar e vai ser ruim por quê? porque você não vai conseguir entregar o que o cliente tá pedindo e aí ele nunca mais vai te contratar sua carreira terminou antes de você começar tá bom? então assim vai ser disponibilizada pra vocês não tem problema mas não deixem de estudar tá? se não for comigo no meu curso estudem não arrisquem a carreira de vocês beleza? é só um toque mesmo tá? eu quero o bem de vocês eu não quero vender meu curso eu quero o bem de vocês sim, sim eu sempre falo gente que assim a gente aqui da EBAC sem brincadeira a equipe também é muito formada né? muito especializada no sucesso do cliente então a gente vai te ajudar independente né? quando você entra em contato quando você clica no botão e pergunta sobre carreira pergunta sobre o tipo de certificação a gente vai te ajudar independente da decisão de você comprar um curso na EBAC ou não isso é muito bacana aqui da EBAC de verdade tá? porque o importante é você conseguir chegar no ponto onde você quer na sua carreira não adianta você fazer um curso que você comprou porque foi um curso empurrado aí no mercado e de repente você não tá chegando onde você quer chegar então a primeira coisa que a equipe vai entrar em contato com você quando você clica no botão e se cadastra ela vai te perguntar onde você quer chegar qual é o subjetivo e tudo mais e aí é isso que é o bacana tá? pra mim eu acho que isso é muito válido Rafa perguntinha aqui que é o seguinte ó é pergunta muito boa do Paulo Rafa no curso você ensina também essa parte de copy mais direcionada pro digital ou foca exclusivamente no lado copy criativo? não tem os dois essa é uma ótima pergunta tem os dois só que eu faço uma linearidade que começa pela história do copy e o copy no caso do copy criativo da onde surgiu a publicidade e aí eu vou começando começo com o conceito de marca aí a gente vai pra título e aí já vem CTA gatilho mental texto de mídias sociais copy criativo tá? tem dos dois boa Rafa boa é Rafa tem como ganhar por trabalho trabalhando como copywriter? tem isso é o que a gente chama de trabalho freelance então inclusive eu não sei se alguma das minhas alunas doutoradas estão aqui mas eu tenho um projeto que é bem legal Icar eu acho que a gente contei isso eu comecei a fazer um projeto de tutoria com os alunos que terminam o curso como é que funciona isso? quem terminou o curso e aí eu já sei que já aprendeu tudo o que tinha pra aprender eu recebo muita proposta né ah precisa de um copy você tem você quer fazer cara eu não faço mais eu tenho meu trabalho na agência o curso o Instagram não dá mais sacou eu não consigo pegar mais trampo mas o que que eu faço eu ofereço pros meus futuros clientes ou potenciais clientes esse projeto de tutoria o que que é isso eu falo assim olha eu não consigo pegar mas eu dou aula e eu tenho uma série de alunos que eu confio aí é copy né uma série de alunos aqui que eu confio que eu sempre trabalho e que eu confio neles e como é que funciona eu consigo passar você pra eles e eu acompanho o trabalho desses alunos então você tem a qualidade do meu trabalho por uma pessoa que tá começando então você não paga o preço que é o meu preço que seria mais caro você paga um preço de alguém que tá começando mas vai ter a qualidade do meu trabalho e isso tem dado muito certo viu Icaro então assim eu já tenho três alunas nesse processo eu comecei isso no mês passado e tá indo super bem eu cobro uma parte por isso né eu cobro 20% porque é praticamente uma consultoria só que barata consultoria é cara né é uma consultoria barata o aluno ganha o job ganha a tutoria eu ganho uma parte pela ajuda e tem funcionado muito bem então assim esse tipo de trabalho por exemplo você vai receber você pode até continuar no seu trabalho pra quem tá em pensão de carreira fazer esse tipo de trabalho até você pegar confiança ver que tá dando certo e aí migrar pro copywriting de uma vez então assim show de bola boa Rafa gente incrível né tá vendo isso já responde Rafa pelo que eu olhei aqui das perguntas que eu selecionei já responde umas seis perguntas aqui do pessoal perguntando a próxima que eu te perguntar é o seguinte quer ver quem mandou foi o o Marcos o Marcos perguntou ao longo das aulas você vai dizer como fazer um portfólio bom eu vou te ajudar a responder essa Rafa porque eu sou aluno do seu curso gente eu sou aluno do curso do Rafa tá eu já comprei muito curso de copywriting inclusive de um concorrente que foi dito aqui na aula que eu não vou dizer qual é tá e não valeu a pena o investimento e eu sou gente não é porque eu tô puxando sardinha pro lado da EBAC não mas é o melhor eu já comprei muito curso de copywriting gente pensa numa pessoa que compra muito curso online sou eu acho que é por isso que a EBAC me chamou pra trabalhar aqui fazer isso então olha só esse curso eu nunca vi nada igual então Marcos se além de aprender a formar o seu portfólio o Rafael acabou de dizer que tem um programa de inserção das pessoas no mercado de trabalho porque eu vejo Rafa que isso é a grande sacada a pergunta de um milhão de dólares é a que você respondeu tipo cara como é que eu entro no mercado porque muita gente às vezes pede até oportunidade gratuita eu também mentoro e o pessoal às vezes faz arte faz freela gratuitamente só pra poder ter experiência então se você já tá fazendo esse meio de campo ou remunerado com grandes nomes muito bacana perguntinha Rafa gostaria muito de saber como começar a atuar na área já que existe sempre a formação do ensino superior ou experiências de muitos anos como começar sendo freelancer e buscando oportunidades em meio a tantas exigências Rafa então essa é uma boa pergunta e é uma pergunta que a resposta não é uma resposta fácil infelizmente não tem muito pra onde correr o que você pode fazer tem que investir na sua carreira se é isso que você estiver fazendo você vai ter que fazer curso no começo gente é sempre mais difícil em tudo você precisa de uma faculdade de publicidade pra trabalhar com copywriting não precisa eu já te adianto isso daqui e amanhã eu vou falar mais sobre isso mas não precisa o que você precisa é ter a técnica sacou e aí eventualmente eu mesmo também disponibilizo eu não sei se vocês viram tem uma galera ensinando agora no Instagram eu trago alguns jobs pra dentro do meu Instagram por exemplo eu tô com um job agora aí que é de como fazer uma build então eu lancei isso primeiro foi um projeto meu totalmente personalizado que foi escreva minha build foi um concurso pros meus alunos e quem fizer essa melhor build ganhava 50 reais pelo trabalho então mais do que ter um início de trabalho você tem a capacidade de treinar a sua técnica um monte de gente participou duas alunas fizeram dois jobs muito bons eu juntei e cada um ganhou 50 reais e agora tem uma que eu tô fazendo pra um amigo que ele é recrutador ele queria fazer essa build dei a ideia de fazer essa brincadeira do job no Instagram ele tocou e tá rolando agora e tem mais gente querendo isso também então assim resumindo como começar o começo não é fácil tá mas assim vai estudando vai fazendo curso vai entrando em contato com as pessoas o mais importante de carreira e conseguir trabalho é o famoso QI que é indica né então você precisa ter contato você vai conseguir contato entrando na área não tem jeito então você começa a fazer curso vai seguir um copywriter eu vou indicando pessoas você vai vendo eu tenho uma comunidade não é só no Instagram entendeu são os copymusos e as copymusas então a gente é conectado um ajuda o outro sabe então assim você precisa começar a entrar nisso se não for comigo tem outros cursos outros grupos mas você tem que entrar na comunidade a partir daí você vai começar a ter jobs de copywriting enfim vai começar com coisas pequenas mas vai rolando boa ótima ótima resposta Rafa a Isabela está perguntando o curso é liberado tudo de uma vez ou é por etapa Isa o curso já está liberado tudo de uma vez então você pode fazer no seu ritmo a gente coloca uma estimativa de tempo lá na página oficial do curso mas se você pegar o seu ritmo e fizer o curso em um mês sei lá estudar dia e noite entregar as atividades lá para o Rafael você vai conseguir acabar o curso antes tá bom Alice está perguntando o seguinte será que vale será que vale montar um portfólio com simulações se você ainda não teve a primeira chance no mercado de trabalho Rafa? vale inclusive ótima pergunta porque é o que a gente faz no curso tá então assim isso a gente chama de peça fantasma o que é isso no curso eu disponibilizei uma arte de jipe então se vocês verem no meu instagram vocês vão ver que tem vários posts lá que eu compartilho os melhores títulos dos alunos de jipe aquela arte eu pedi para o meu duplo fazer uma arte e eu distribuo para vocês essa arte você aplica o título e você tem lá a sua primeira peça do seu portfólio que são títulos criativos é o headline criativo que é o mais difícil de se fazer que os copywriters do Guru Digitais geralmente não chegam não conseguem fazer mas vocês vão conseguir e isso é o que a gente chama de peça fantasma você trabalhou para jipe? não mas é assim que funciona principalmente no começo da carreira a gente faz peças fantasmas mostrando o que a gente já consegue fazer para provar que a gente consegue dar conta do trabalho é por isso que na nossa profissão é tão importante ter um portfólio dificilmente alguém vai contratar você falando ah eu sou copywriter eu fiz um curso em tal e tal lugar ah legal posso ver seu portfólio? não tenho não vai rolar você não vai conseguir trabalhar assim essa é uma profissão que você precisa ter o portfólio e no curso a gente ensina cinco projetos um deles eu dou a arte que é o Digip o de Nike eu ensino a fazer a arte tá e os outros três aí um vocês precisam fazer com alguém com a ajuda de alguém eu vi que tem muita gente aqui que é designer ou diretor de arte no chat então essas pessoas já conseguem fazer a própria arte mas vocês vão ter cinco ideias aprovadas pro portfólio e aí vocês enfim algumas delas você tem a arte então é só pôr no portfólio e outras vocês vão ter que executar a arte mas você já sai com cinco projetos que a gente chama de fantasma pra mostrar que você já consegue estar trabalhando boa ótimo Rafa a última perguntinha de hoje que é a seguinte Rafa qual é o maior erro que um copywriter comete e não sabe além de lógico né agora vai entrar a minha opinião além de não comprar o curso de Bach qual é o maior erro de um copywriter que ele comete e não sabe Rafa vai lá cara eu acho que é começar a fazer um texto sem estudar sem estudar assim tudo que você pode sobre aquele copy então assim alguns alunos começam a fazer umas tarefas e aí claramente dá pra você ver que ele não estudou o público que ele não estudou o produto que ele não estudou a marca se você não fizer isso esquece você não vai acertar o copy pensa vou fazer uma metáfora que todo mundo vai entender pensa um time de futebol tá pro craque fazer o gol ali de bicicleta não adianta ele só fazer o gol de bicicleta a bola tem que chegar pra ele o goleiro tem que defender a bola tem que passar pra zaga o volante tem que levar a bola até o meio pro meio dar o toque final o gol de placa é o copyright sacou o texto que você faz ali é o resultado final de uma série de processos esses processos são o que? estudo pesquisa entender o briefing questionar o que você não entendeu saber mais a respeito ver os concorrentes ver referências e aí sim você faz o copy então não é tem gente que pensa assim ah é só escrever uns CTAs uns gatilhos mental e é fácil não é isso boa ótimo bom Rafa muito obrigado tá por hoje estaremos juntos amanhã nessa ebacora e nesse ebac local tá funciona trocadilho funciona trocadilho funciona na cópia ô Rafa dá pra fazer uma ponte uma memória afetiva tá dá dá sim dependendo de como você fizer então tá ótimo Rafa amanhã estaremos juntos às 19 horas muito obrigado pela noite de hoje gente se a sua perguntinha não foi respondida hoje traga ela amanhã tá bom nós já passamos do horário aqui vamos partir pro encerramento muito obrigado Rafa valeu gente obrigado por participarem e espero vocês amanhã já vi que muita gente me adicionou no Instagram vamos nessa amanhã tem mais e bastante conteúdo boa e gente pra quem ficou aqui vai ter apresentão da ebac sim até o final tá então olha só é capacitamos a sua equipe temos benefícios de compra coletiva tá bom Maria Eduarda perguntando o curso fica disponível o ano todo mesmo sem desconto fica disponível Maria Eduarda tá o desconto é exclusivo hoje mas o preço pode mudar depois tá não sei inclusive sem o desconto se o preço pode mudar tá bom é próximo agradecemos a sua participação contatos de ebac na tela tá e-mail é o info arroba ebac.art com temudo ponto br número 11 4200 2991 o whatsapp oficial do ebac tá bom amanhã falaremos de estratégia para serem colocadas em prática hoje mesmo e também teremos a tarefa no final gente sigam o blog do ebac leem lá conteúdo muito bom curso de introdução a programação da ebac gratuito tá uma iniciativa bem bacana aqui da ebac ó peraí boa luiz henry aluno da ebac falando da sua experiência aqui muito bom gente presentão de hoje é o livro digital de social media marketing tá bom faça um download aí nos seus dispositivos computador tablet ou celular através desse link que está no chat ou do QR Code e encerramos por aqui o primeiro dia de workshop imersão em copyright gente clica nesse botão de destaque na sua tela aproveita essa condição vocês viram que o curso é incrível e muito mais muito obrigado gratidão a todos ótima noite gente tchau tchau